Ok, então, vamos começar a nossa segunda... Tem alguém que tem um microfone? Pronto. Então, vamos começar a segunda aula hoje do Pedro. Foi muito apreciada a primeira, então tenho certeza que também a segunda vai ser muito boa. Então, Pedro, por favor. Então tá, gente. Hoje a aula vai ser um pouco mais desorganizada, no sentido de que eu não vou mostrar os slides, porque eu vou seguir aqui um documento que é o capítulo de Background Materials, da minha tese de doutorado, em que eu pego e explico um pouco desses modelos que a gente vem falando. Eu só queria começar, antes da gente entrar na aula em si, deixa eu fazer um follow-up numa pergunta que vocês me fizeram na aula passada. Eu esqueci qual aluno que foi, mas vocês me perguntaram sobre Neural Networks e Linguística, tá? Se tinha trabalhos de redes neurais com linguísticas, eu esqueci. Quem foi que me perguntou isso? Mas eu fiquei com essa pergunta na cabeça e aí eu queria dizer o seguinte. Acabou de sair um prep print, dia 15 de outubro, sobre como as Recurrence Neural Networks conseguem gerar linguagens hierárquicas com memória optimal. Eu só queria fazer um comentário, vou passar esse artigo aqui. Esse artigo aqui seria muito legal, então, para quem está procurando um projeto, para fazer uma apresentação de curso. É um time de Stanford e esse professor aqui, o Surya Ganguly, é um professor que está sempre, que está muito ativo na área de Neural Networks, tanto as biológicas, as redes neuronais biológicas, quanto as redes neuronais artificiais, tá? E pelo que eu entendi, eu não domino muito essa literatura, tá? Mas, pelo que eu entendi, assim, por alto, é que ele vai, é que não só você consegue, é que eles estão tentando treinar a rede neural para aprender gramática, né? No sentido de tentar aprender a sintaxe, né? Então, quer dizer, o pessoal começa a falar assim, ah, que as redes neurais, né, treinadas em datasets longos, conseguem aprender, conseguem ter uma ideia, né, demonstrate a grasp, né? Então, conseguem pegar um certo domínio, né, da sintaxe das línguas naturais, né? E aí, a ideia é a seguinte, né, as redes neurais, você, por exemplo, isso quer dizer que se você pega a rede neural e você escaneia um monte de livros, né, sei lá, pega obras completas do Shakespeare, obras completas, faz um dumping, né, de, sei lá, um número absurdo de textos, né, e você vai treinando a rede neural para dizer o seguinte, ah, se eu tenho essa palavra, qual que é a palavra que segue, né? Que é mais, mal e porcamente, é o que o pessoal faz em, é uma parte do estudo, né, da sintaxe, né, a ordem das palavras na frase, né, para a frase poder fazer sentido, né? Então, a gente está acostumado a fazer, sei lá, a gente está acostumado a fazer o sujeito, o verbo, o predicado, né, então, eu vou, quem vai a algum lugar, então, eu vou à praia, né, então, quer dizer, se a gente coloca, se a gente treina a rede neural para, e oferece a ela muitos exemplos, né, de frases corretamente construídas, né, a rede neural vai aprendendo, ou seja, ela vai, aquele papo de plasticidade, né, que a gente falou na aula passada, né, quer dizer, as redes artificiais tem um mecanismo que tenta imitar essa plasticidade, né, que é o, às vezes eles chamam de heavy and learning, né, e aí a rede, você vai ajustando os, você vai ajustando, né, as conexões dos neurônios, né, na sua rede, né, fortalecendo umas, e enfraquecendo outras, né, de maneira que a rede neural, ela vai aprendendo, ah, se eu te dou essa sequência de palavras, como adivinhar a próxima, né, e aí ela, ela vai aprendendo a ordem, né, correta das palavras numa frase, né, então, eu acho isso, pô, achei isso muito legal, assim, né, então, só para mostrar, então, que isso aí, de fato, existe, está aqui o artigo, tá, do hierarchical language, então, aqui você vê a figurinha do que que é uma linguagem Dyke 2-4, né, eles vão te dar definições matemáticas precisas, tá, do que que é uma linguagem formal, né, então, olha aqui, uma linguagem formal L é um conjunto de palavras, né, strings, né, L contida num vocabulário, né, que ele está dando ali o W, e aí você vai estudar sintaxe, né, dessas palavras nesse vocabulário, e aí você vai definir, né, o que que é uma linguagem formal, né, e aí eles vão te dizer, olha, uma linguagem do tipo Dyke é isso aqui, né, e uma rede neural é uma coisa mais ou menos com isso, com os hidden layers, né, e os neurônios trabalhando, às vezes, com aquele softmax, e aí eles vão explicar como é que eles vão treinar essas redes neurais para aprender a linguagem, né, que eles pré-definiram ali, vão treinar aquela linguagem e vão provar ali que as redes neurais, de fato, conseguem aprender propriedades de gramática, né, estão aqui as learning curves, né, para linguagens, se eu entendi, cada vez mais sofisticadas, né, à medida que você vai aumentando o número de palavras, tá. Então, fica aí o follow-up aí da aula passada, tá bom? O aluno que fez a pergunta quer fazer outro comentário? Estamos satisfeitos por hora? Eu não sei se está aqui o José Vitor, quando está, não está. Tá bom, então a gente passa, depois a gente passa o link para ele, deixa eu colocar aqui no chat, então. Cadê vocês? Ué, como é que eu faço para ter que maximizar aqui? Cadê o chat do Zoom? Ah, aqui. Perdão. A gente não tem o chat no Zoom? Achava que tinha o chat. Tem o chat aqui. Aqui embaixo. Chat, screen. Mas tudo bem, se depois você passa o link, eu passo para ele. Tem o chat aqui. Escreve alguém alguma coisa aí no chat para ver se pode, se dá um pop-up, por favor. Dá oi. Vamos ver se aparece aqui. Quando eu começo a compartilhar a minha tela, ele, sei lá, eu acho que eu perco as bordinhas que estão essas coisas. Sim, é possível, porque quando, deve descompartilhar. Se eu fizer, ah, sim, eu faço, ah, tá. Beleza, o link está isso aqui, tá bom? Isso, está aqui, então. Então, está aí o paper, é o... Então, nós estamos falando de RNNs can generate hierarchical languages with optimal memories. Maravilha. Então, tá. Então, vamos retomar aqui. Share screen. Então, voltamos. Então, na aula passada, né, eu falei, eu dei um pouquinho, né, um survey para vocês, né, do computational neuroscience, só para mostrar, né, um pouquinho, né, quais são os diferentes tipos de problema, quais são, às vezes, uns papers aí super famosos, né, na área de deep learning, né, inspirados em neurociência. E eu falei, aí eu comecei a falar do tal do potencial de ação, né, que é o action potential, né, que é quando a membrana do neurônio, né, ela está lá em repouso, aí você começa a aumentar a voltagem, né, a diferença, o potencial daquela membrana, né, e aí quando ela atinge um valor linear, né, aquelas portinholas dos iongames, gates se abrem, né, e aí vem um influxo, né, de íons de sódio, né, que são positivos, que tem mais do lado de fora do que dentro da célula, né, então ele vai fluir de fora para dentro, e aí esse impulso vai, a quantidade de carga da célula vai subir, né, e aí o... Eu estou compartilhando a célula, mas acho que como eu estou falando, acho que é melhor eu não compartilhar, né, então é, que daí vai ter aquele influxo de células, né, e aí o... de cargas positivas, e aí a membrana, ela vai se depolarizar, né, ela estava polarizada negativamente, então ela se depolariza, ficando, né, vamos dizer assim, positiva, né, porque entrou todas aquelas cargas positivas, e aí quando a voltagem muda de novo, né, acontece que aquela portinhola do outro iongate, né, o potássio, ela se abre. E aí, né, quando a portinhola do potássio se abre, você tem agora um montão de íons de sódio, né, positivos, né, querendo empurrar os íons de potássio embora, né, porque os íons de sódio não podem sair pelo canal de potássio, tá, essa que é um canal específico para aquele elemento, né, então, quer dizer, se eles pudessem, eles sairiam, porque eles estão mais concentrados agora dentro do que fora, né, mas como eles não podem sair pelo portão do potássio, eles, como as cargas positivas se repelem, né, os íons de positivos de sódio empurram os íons de potássio para fora da célula, né, e aí a célula que estava carregada positivamente tem aquela queda brusca, né, de polaridade, e aí ela fica mais polarizada do que ela estava no começo, né, porque ela fica mais, vamos dizer assim, negativa, né, do que ela estava antes, que o pessoal chama de hiperpolarização, né, e aí quando ela atinge, então, esse valor baixo, né, aquele ponto mínimo lá, aí a portinhola do canal de potássio se fecha, né, e aí a célula vai usar a bomba de sódio e potássio, né, que a maioria das nossas células tem, né, para normalizar as concentrações de sódio e potássio dentro da célula e meio que resetar, né, a célula de volta ao seu estado natural, certo? Então, eu particularmente, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito legal que quando eu estava no colégio, eu aprendi a química, né, eu tive que decorar um monte de coisa lá de íons, e eu achava que aquilo não servia para nada, assim, achava um saco, né, e aí, pô, é, mas na verdade, pô, é um barato saber, né, que, pô, que os, que os, que os, o, o, aqueles tal, aqueles tal de íons, né, que estão aí para cima e para baixo é que, é que fazem o nosso pensamento acontecer, né, porque o nosso pensamento, é, bom, ele é medido em termos desses, vamos dizer assim, desses spikes, né, e as informações que a gente te manda de uma parte do cérebro para a outra, estão codificadas, né, nesse trem de pulsos que os neurônios mandam uns para os outros, né, e para criar esses pulsos, a gente precisa desses, a gente precisa ser malandro e, 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 e saber aproveitar, né, quer dizer, a nossa célula são malandras, né, e elas sabem aproveitar essas diferenças de concentração dentro e fora da célula para criar esses, esses eventos, né, esses potenciais de ação e, 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 e usar eles para, para a gente fazer coisas importantes, né, que o cérebro sabe fazer, né. Então tá, então o que eu vou fazer hoje é, eu vou então, vou entrar no, no matematic case, tá, então eu vou derivar as equações aqui, né, do, do cable equation para vocês, é, seguindo aqui as, as notas da minha, da minha tese de doutorado, tá, então é um, é o capítulo de background material da minha tese e depois eu vou abrir o, o meu código de MATLAB e a gente vai tentar simular duas dessas equações no MATLAB, tá, vou mostrar o código, vou abrir o código, vou tentar explicar mais ou menos ali, linha por linha, o que que eu tá fazendo, depois eu compartilho tanto o PDF com as notas quanto os códigos em MATLAB para vocês poderem reproduzir, é, o que eu fiz aqui, tá bom? E aí se tiver, aí eu vou, e depois eu posso até, é, dar uma passada aqui rápida no livro do, do Kinner e Snide, se precisar, para a gente entender um pouquinho melhor essas equações, né, fazer uma derivação um pouco mais simples no começo, tá, então vamos nessa, deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente e aí se, se tiver qualquer problema, se vocês não conseguirem enxergar, vocês, vocês me avisam, tá, então isso aqui agora, se todo mundo consegue, consegue, consegue ver? Deixa eu ver o, aliás, eu não gosto muito disso, deixa eu fazer isso aqui. Vocês conseguem assistir, vocês conseguem ver o meu, meu PDF? Dá para ler direitinho? É, sim, dá, dá, dá. Dá para ler? Ah, tá, beleza. Então, é porque agora que eu tô com o negócio aberto, eu peguei, eu não vejo mais vocês, né, mas tudo bem. Então, vamos lá. Background and methods. Então, nesse capítulo, a gente vai revisar rapidamente, né, os modelos matemáticos de eletrofisiologia neuronal que gera esses pulsos, né, esses traveling spikes ao longo do axônio do neurônio. A gente vai derivar as active cable equations, né, de princípios eletrodinâmicos básicos e discutir essas correntes iônicas transmembranais, né, ou seja, as correntes que passam, né, que cruzam a membrana, né, tal como a gente discutiu a aula passada, tá bom? Essas correntes, elas têm conductâncias não lineares e elas dependem, né, dos voltage-gated ion channels, né, ou seja, as portinholas, né, que abrem e fecham dependendo da voltagem que a célula se encontra, né, que, por sua vez, podem estar abertas ou fechadas dependendo da dinâmica dessas variáveis, tá? Gating é de portão, né, então quando o pessoal fala Gating Variable são as variáveis que controlam aqueles portões, tá? E aí a gente discute o modelo do Hodgkin-Huxley e algumas reduções que são mais convenientes pra gente, né, e é o que eu quero falar particularmente dessa equação aqui do Fitsunagumo, que é a equação que a gente vai simular, a EDP que a gente vai simular hoje, tá? Então a gente vai simular a EDO do Hodgkin-Huxley e a gente vai depois simular a EDP do Fitsunagumo, tá bom? E depois eu posso falar um pouquinho, né, sobre o que acontece se você tiver mudanças na geometria do seu axônio, ou seja, se ao invés do seu axônio ser um cilindro de raio constante, né, se for um cilindro cujo raio mude, né, como é que as equações então ficam, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui a lista de símbolos, tá, que a gente vai usar pro famoso Active Cable Equations. Os símbolos espaciais, X é o espaço, tá, então a gente tá pensando X como a nossa coordenada espacial longitudinal, tá, então a gente tá pensando aqui que tem um cilindro, tá bom, e na horizontal, né, e aí se você segue ao longo do cilindro, você, a gente denota pela posição X, T é o tempo, por causa da, e a gente costuma pensar o tempo em termos de milissegundos, porque esses eventos desses pulsos são muito rápidos, né, e aí nós temos aí então que ressuscitar aquele nosso conhecimento de física 3, né, que é o, não sei quem aí fez, né, mas, ó, então nós vamos criar um circuito, né, pra membrana, e aí os elementos do circuito são a resistividade, tá, que é a resistividade da intracelular, nós vamos levar em consideração o raio desse cilindro, tá, que é o condutor, e aí nós vamos tratar da voltagem, tá bom, então a variável no qual a gente vai escrever as nossas equações, ela é o V, tá, que é a voltagem da membrana, então o que nós queremos, então o objetivo, queremos explicar aquela mudança de voltagem, tá, lembra que no filminho era, o pessoal ficava mostrando as coisas em MV, né, então a unidade ia, estava em menos 60, aí subia para cento e poucos, aí depois descia para menos 70, sei lá, depois voltava para o resting, né, é essa variável que a gente quer explicar, voltagem. E aí os outros elementos do circuito, né, são a capacitância da membrana, a resistência da membrana, membrana, e aí nós vamos ter as correntes iônicas, tá, que são as correntes que podem estar entrando ou saindo, né, então quando, tipo, tem influxo de íons, né, nós vamos ter correntes iônicas, né, adentrando, né, mudando a nossa voltagem, quando elas estão saindo, elas também estarão lá para mudar a voltagem de novo, tá. E aí nós temos uma corrente externa que é a corrente que vai dar aquele tapa na pantera e que vai tirar a célula daquele estado de repouso, tá certo? Então essa corrente externa, ela é aquela corrente que a gente precisa para fazer a célula passar daquele limiar para daí o processo se desenrolar, tá bom? Então beleza, vamos nem a essa eu falo aqui um pouquinho, né, do que é o neurônio, eu acho que essa daí talvez seja a EDP mais importante da biologia matemática, quem me disse isso foi o Keener, o James Keener, quando ele estava visitando lá na UW. Então vamos lá, cable theory. Então todos os neurônios eletricamente estáveis, eles mantêm gradientes de voltagem across their membrane, né, então contra as suas membranas. Isso quer dizer o seguinte, que vai ter, o que que quer dizer com esse gradiente de voltagem? É que vai ter mais voltagem dentro do que fora, tá certo? E aí é possível derivar equações, né, para o potencial, né, da membrana ao longo do cabo como função dessa variável espacial X e T. Então o nosso problema básico é resolver para esse potencial V de X e T, tá? Então nessas derivações aqui, eu estou seguindo o script de um dos livros que eu recomendei, né, aquele que eu falei que era a Bíblia, né, do Camp Neuro, né, que é o livro do Dayan and Abbott, tá bom? E aí a gente deduz essa equação baseada em alguns princípios básicos de eletrodinâmicas. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, e conservação e continuidade da corrente elétrica, tá bom? Então, ó, o esquema é o seguinte, esse aqui é o nosso, vai ser o nosso Schematics, tá? Tá aqui o nosso neurônio, tá bom? E aí a gente vai querer entender aqui como é que o pulso vai passar nesse pedacinho aqui do neurônio, né, aqui, então ele pegou aqui, tá o axônio, aí o axônio se divide, que se divide também, e aí ele se divide, porque cada ramo desses vai acabar, é pra ir pegar um neurônio diferente, né, assim um neurônio pode mandar as suas informações, sei lá, pra um grupo de outros neurônios, tá? Com cada outro neurônio, começando com um cabo mais ou menos assim, né, meio que, e aí você tem esse emaranhado de neurônios, tá? E aí a gente vai focar nesse pedacinho aqui, tá? Então a gente vai dar um zoom e aí fica o cilindro, tá bom? Você vai ter o seu cilindro. Então vamos lá, pra gente derivar a nossa equação, a gente vai tratar aqui o Δx, essa aqui é a nossa coordenada espacial, tá? Que é aquela coordenada longitudinal que eu falei. Nesse pedacinho, você tem aqui o diâmetro, tá? Que é esse 2A, tá bom? Ou seja, o raio é A, o diâmetro do cilindro é 2A. E aí, o que a gente vai, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, a gente quer escrever uma lei de conservação, tá? Em que, só pra eu dar o spoiler aqui, pra gente saber o que a gente vai fazer, é o seguinte, olha, a corrente, quer dizer, a corrente não pode ser, mudanças na voltagem não podem vir do nada, tá certo? Então, a gente faz o seguinte, a gente vê o balanço da voltagem, a gente vai ver o que saiu de voltagem, o que entrou de voltagem. Se teve uma mudança, quer dizer, se isso não for zero, é porque, então, ou houve, né, uma entrada de corrente elétrica, de AI, né, electric current, ou houve alguma coisa, uma corrente iônica, alguma coisa transmembranal que saiu e entrou, né? Então, é mais ou menos esse o espírito da coisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler direitinho aqui a lei. Olha, a corrente, ela vai fluir, ela vai, a flow, né, do neurônio, é baseada nesse gradiente de voltagem. A resistência longitudinal do cabo, nesse pedacinho delta-x e raio-A, é dada multiplicando a resistividade da célula, RL, por delta-x, e aí dividindo pela área da, é pela área cross-sectional, né? Então, quer dizer, nós temos o, a área é pi-A2, né, porque se você está no cilindro, né, a área longitudinal aqui, né, é um círculo, né, então a área é pi-A2, e aí o fluxo é isso, né, aí o, perdão, a resistividade vai ser o RL multiplicado pelo delta-x, né, dividido pelaquela, pela área, tá bom? que no caso é pi-A2, porque nós estamos, porque nesse pedacinho aqui, nós vamos assumir que o cilindro é constante, tá? Se o, né, é basicamente isso. Aí vamos lá. Aí, a voltagem, ela vai cair, então a gente está, a gente está querendo estudar, bom, como é que é essa variação de voltagem, né? Então a gente tinha aqui, o, nós temos a voltagem que a gente pode avaliar aqui, não é uma voltagem que a gente pode avaliar aqui, e aqui a gente quer ver qual que é a variação de voltagem espacialmente, né? Então o delta-V é o nosso V um pouquinho mais para frente, né, comparado com o V no X, tá bom? E aí como é que a gente calcula essa mudança, essa variação de voltagem? Aí a gente usa a lei de Ohm, tá bom? Então a gente define as correntes fluindo na direção de X como positiva, tá? E aí a lei de Ohm vai te dizer o seguinte, que o delta-V é menos RL vezes U e L, tá bom? Então isso aqui é a nossa clássica lei de Ohm, e aí quem é o RL? Bom, a gente acabou de deduzir aqui em cima, né, que para a nossa geometria em particular, o nosso RL está dado por essa equação aqui. Então substituindo, o nosso delta-V é dado por menos RL, é delta-X e L dividido por I a 2, tá bom? Então a gente pode fazer a álgebra aqui para a gente resolver, para a gente achar quem é o nosso IL, tá? Então esse IL, simplesmente rearranjando os termos, né, fica menos pi a 2 dividido pelo Rzinho L, delta-V é delta-X. Então, opa, já apareceu aqui, né, uma primeira derivada espacial, né, o nosso delta-V é delta-X. Então quando a gente tomar o limite, né, infinitesimal de fazer o nosso delta-X tender a zero, esse delta-V sobre o delta-X vai virar a derivada, né, delta-V, delta-X. Só que como a gente está pensando, né, que a nossa voltagem muda tanto em relação ao espaço quanto em relação ao tempo, né, só tem que especificar, então, que essa derivada, ela é a derivada espacial, ela é o DV-DX, tá bom? Então, é... E aí, em qualquer momento... E aí, né, isso... Então, em qualquer momento no cabo de raio A, a corrente longitudinal que está fluindo, ela é dada por esse menos pi a 2 RL DV-DX, tá bom? Então vamos lá. E aí, a membrana do potencial VX, ela é determinada resolvendo uma equação diferencial, que o pessoal chama de cable equation, tá? Que agora a gente tem que usar, então, é... Bem, já caracterizamos essa corrente, e aí a gente sabe que se houver uma mudança nessa corrente, então é porque, né, alguma coisa entrou ou saiu, né? Então vamos lá. Fica o seguinte, olha. Então, aqui, para derivar a EDP, né, que é para tratar do cable equation, a gente vai considerar, então, agora todas as correntes que entram, tá? Então, eu acabei de falar da corrente longitudinal, mas tem aquelas outras, né? Nesse segmento de raio A, a... Estive aqui, do rate of change... Isso. E aí, para a gente descobrir, né, qual que é esse rate of change, né, a gente tem que levar em conta a capacitância da membrana, tá bom? Então, a capacitância da membrana é determinada multiplicando pela capacitância de membrana específica, o CM, pela área da membrana. Então, novamente, entra aqui a geometria do cilindro, né? Então, como a área da membrana é 2πΔx, né, voltando aqui no nosso esqueminha, né, isso aqui é 2πA, né, e aqui é... Não, perdão. Isso aqui é UΔx, né? E aí, se a gente multiplicar, isso a gente pega a área, né, a área da parada. E aí, a corrente, então, que a gente precisa para carregar toda a membrana, tá? Que é 2πΔxCm dV dt, tá bom? Então, todas as correntes que podem mudar o potencial da membrana são mostradas aqui nessa figura 1. Olha, nós temos, então, a corrente longitudinal, né, que a gente está expressando em termos de voltagem. A gente tem essa corrente externa e a gente tem essa corrente aqui da membrana, tá? E aí, a gente tem que levar em consideração a área, tá? Quando a gente vai fazer esse balanço aqui. Então, a contribuição, né, da... Então, a contribuição dos íons, né, dado pelos canais sinápticos, ela é dada por uma unidade de área de membrana iônica, tá? Então, isso aqui vai indicar que aquela corrente baseada pelos íons e aí, para na hora de fazer o balanço das coisas, né, para as unidades fazerem sentido, né, elas acabam sendo... Você tem que multiplicar isso pelo segmento de área, tá? 2πΔx. O eletrodo, normalmente, não é... E aí, a gente define aqui a corrente externa como a energia do eletrodo, também pela mesma área, tá? E aí que entra a nossa... A nossa lei de conservação, tá bom? Que vai dizer o seguinte, que a corrente que você precisa para carregar a membrana, né, para carregar toda a membrana, ela vai ser a soma de todas as correntes que estão no sistema, tá? Então, nós temos a corrente longitudinal, né, E aí, a gente sabe, né, que a... Vamos dizer assim, o net current, current, né, longitudinal current, ela vai ser dada pelaquilo que a gente falou, né, olha, vai ser a diferença daquilo que fluiu saindo pelo aquilo que entrou, né? A corrente que, então, entrou pela direita e saiu... Entrou pela esquerda e saiu pela direita, tá certo? Então, a gente consegue ver aqui, né, Olha, nós estamos aqui no nosso pedacinho, né, vai ter uma parte da corrente que vai entrar e vai ter uma parte da corrente que vai sair, né? E para a gente fazer o balanço, né, a gente está interessado na diferença, né? Ou seja, Então, é isso que a gente vai escrever, ó. O que... O que... Vamos dizer assim, a diferença do que saiu menos o que entrou, se não for zero, é porque ou adentrou uma corrente, né, externa, ou adentrou alguma outra corrente aqui da membrana, tá certo? E aí, a gente escreve assim, ó. Então, colocando, então, essa lei de conservação de corrente, fica o seguinte, olha, somamos todas as correntes, está aqui, né, o que... Então, para carregar a membrana, né, então, o que é o 2PaΔxCmDVDT, né, quais são as somas das correntes? É aquela... A diferença, né, do que saiu menos o que entrou, né, e isso tem que bater direitinho, né, com as correntes iônicas que entraram, ou as correntes térnicas que saíram, e aí você tem que colocar o sinal direitinho, baseado na nossa convenção, tá bom? Então, tudo bem, isso aqui é bastante física, eu não sou físico, então aqui, perdoe aí a explicação bem... bem enrolada aqui, né, mas... Então, isso aqui a gente... Enfim, isso aqui alguém que acabou de fazer física 3 pode explicar melhor para vocês, se vocês tiverem dificuldade nisso, tá bom? Mas uma vez que a gente está com a equação aqui, aí a gente... É... A ideia, né, é que... Olha só, quando você tem... Você está vendo aqui que você tem uma diferença de derivadas? Vamos pensar aqui matematicamente, só para entender o que as coisas... Onde as coisas vêm, né? Eu estou vendo aqui uma diferença de derivadas, então eu tenho uma derivada na direita, uma derivada na esquerda, tá? E aí eu estou vendo aqui no lado esquerdo da equação, eu estou vendo um delta x, né? Então, nesse momento você olha assim, ah, eu tenho uma equação, né, se eu dividir por delta x, ou seja, eu consigo tirar esse delta x daqui, e esse termo, né, eu vou ter uma coisa que é tipo uma diferença de derivadas primeiras divididas por delta x, isso está me cheirando a uma derivada segunda, né? Então, se você, então, divide essa equação por 2pi a delta x, você mantém o cm delta dv dt aqui, aí no lado direito, né, esse termo aqui, então, esse termo aqui vai simplificar, tá? E vai ficar só a soma aqui das correntes, e esse termo aqui vai ficar complicadão, né? Você vai ficar com esse pi a 2 dv dt na direita, avaliado, né, na direita, e esse pi a 2 dividido por rl, dv dx, avaliado na esquerda, dividido por delta x, tá? E aí, esse termo daqui, quando você passa o limite do delta x indo para zero, isso aqui, essa diferença aqui de derivadas, né, ela vira uma, isso vira uma derivada, uma nova derivada parcial, em dx, tá bom? Então, você acaba tendo esse termo aqui, então, essa derivação aqui, ela é muito, ela é muito similar, né, a, 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 por exemplo, a, a, quando você deriva a equação do calor, né, em edt, né, ou, então, você tem esse, esse termo aqui, tá? E aí, a gente, então, simplesmente rearranjando os termos, de maneira conveniente, tá? A gente vê que estão no limite, né, a gente vai ter que o CM, DV, DT, tá? Isso aqui, é, a gente tem esse, oi. A corrente iônica, ela varia de ponto a ponto, isso, menos iôn, mais externo, isso pode depender de onde se encontra naquele? Isso, 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 isso. A gente vai supor o seguinte, aqui, como eu tô num pedacinho muito pequeno de membrana Δx, a gente vai dizer que a corrente membrânica iônica, ela vai, ela não vai depender de x nesse pedacinho, né, mas, de fato, poderia, como esses, como as correntes, como os íons estão distribuídos espacialmente, né, de fato, essas correntes podem sim depender de x, né, mas aqui, só pra, então assim, só nessa derivação aqui clássica, né, a gente assume que essas correntes iônicas, elas não vão mudar dentro do Δx, tá, mas, sim, elas poderiam ser dependentes de x, tá, só que aqui a gente, então assim, tem uma, tem uma ansatz aí, vamos dizer assim, implícita, né, dizendo que a gente vai assumir que essas, que os, que os canais iônicos estão homogeneamente distribuídos ao longo do cilindro, né, pra que a gente possa tratar as correntes assim, tá bom? Então, eu não falei exatamente quem são essas correntes iônicas ainda, e não falei exatamente ainda quem são as correntes externas ainda, tá, então, essa parte aqui é só pra explicar, então, que essa diferença, né, do dvdT, né, da voltagem, ela vai ter um componente aqui, espacial, tá certo? Então, ela tem um operador espacial, porque leva em consideração a geometria ali do cilindro naquele pedacinho, né, o A de x, e leva em consideração, né, essa derivada segunda da voltagem em relação ao espaço, né. Aqui cabe uma observação, né, que se o seu cilindro é constante, você pode simplificar esse A aqui de fora, né, com esse A aqui de dentro, né, e aí a, e você pode colocar esse A pra fora, e se essa resistividade aqui não depender do espaço, você também pode colocar ela pra fora, né, então, quando o pessoal faz isso, né, e você pode simplificar um pouco, se você faz essas hipóteses simplificadoras, você coloca essas constantes daí tudo pra fora, num lambda, né, e aí isso o pessoal chama de electronic length, tá bom? O motivo pelo qual eu não vou tratar isso constante aqui ou aqui é porque nas simulações que, eu vou mostrar pra vocês, quando a gente tiver os inchaços, né, os swellings dos neurônios, né, justamente nós vamos ter mudanças, né, na geometria do cilindro, e aí esse A de x não vai ser constante, tá bom? Então por isso que eu gosto de escrever a equação desse jeito, tá? E eu acho que o Dayan and Abbott é o único que deriva a equação nessa maneira aqui mais geral. Vários desses outros livros de Comp Neural, eles assumem que o cilindro é constante, e depois você não sabe o que acontece com esses A's, né, e às vezes eles também assumem que a resistividade da membrana também é constante, o que não necessariamente é verdade, né, essa resistividade poderia mudar, né, ao longo da membrana, não tem por que ela ser constante, tá? Enfim, então essa aqui é a nossa equação. Isso aqui, quer dizer, se não tivesse essa, se não tivesse, agora isso aqui é uma parada interessante, né, se não tivéssemos essas equações aqui, esses termos aqui não lineares, isso aqui seria mal comparando, né, a nossa equação do calor, né? E a gente sabe que é num meio não homogêneo, tá? Então você pode pensar, ah, é como se a geometria estivesse mudando ali, né, o material ali, né, fazendo uma analogia com a equação do calor. E aí, só que a gente sabe que a equação do calor, né, não tem pulsos viajantes, todo mundo sabe isso, não sei, né, ou seja, a equação do calor, se você coloca lá, né, você faz aquela ali, coloca um pouco, uma temperatura maior, né, num certo pontinho, aquela temperatura começa a se difundir e você tem aquela gaussiana, né, que vai se achatando, achatando, achatando e que vai se distribuindo, né, cada vez mais. Todo mundo sabe isso que eu tô falando? Esse desenho aí, né, de pegar um delta de temperatura, né, aí baseado na equação do calor, aquilo vira uma gaussiana e aí rapidamente a gaussiana, né, vai perdendo amplitude e vai ficando cada vez mais achatada, né. E aí, ou seja, isso aqui, então esse termo aqui sozinho, esse termo aqui sozinho, o termo da difusão espacial, mesmo com a não homogeneidade, com a inhomogeneidade aqui, né, dada pela sua geometria, ela não é capaz de gerar o pulso, ela simplesmente vai pegar o seu pico de temperatura e vai difundir essa temperatura, né, ao longo do cabo, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer pro pulso viajar? Ora, o pulso vai viajar porque justamente esta corrente aqui, ela é não linear. Então você vai ter um interplay, você vai ter uma interação entre o termo não linear e o termo, né, e esse termo aí de difusão espacial, né, de maneira que isso vai gerar um pulso, né, com um determinado profile, com um determinado perfil, e aí você vai ter um traveling pulse solution, tá? Então, aqui tá um exemplo, né, de como a não linearidade é importante pra você criar o seu pulso viajante, não apenas simplesmente difundir aquele aumento de temperatura ao longo do cabo, tá bom? Então agora, cabe a nós, e essa corrente iônica aqui é aquela corrente que vai ser um pouco exótica, baseada na aula anterior, que tem a ver com aquele abrir e fechar das portinholas dos ion gates, né? Então vamos lá. Ó, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver aqui o que eu quero fazer, tá bom. Então, agora, tentando explicar aqui, então agora nós precisamos do modelo para as correntes iônicas, tá? Então, conforme explicada aqui no, acho que essa aqui é a 57, acho que é a mesma referência ainda, né, as correntes iônicas presentes na membrana neuronal são tipicamente uma combinação de correntes transmembranais envolvendo o sódio, o potássio, o cálcio, ou o cloro, né? Todos aqueles íons que a gente aprendeu no colégio, que a gente achava porque não servia para nada. O que a gente falou da última vez foram principalmente essas duas aqui, tá? Que eram do sódio e do potássio. Porém, tem neurônios mais sofisticados, vamos dizer assim, né, que os neurônios lá da Lula, né, que podem ter ion, aí tem um zoológico de ion gates, né? Então, quer dizer, tem ion gates de diferentes tipos para o mesmo tipo de, para o mesmo íon, né? E você tem ion gates para outros íons, né, que a gente não comentou da outra vez, tipo sódio e, perdão, tipo cálcio e cloro, tá? E aí, como é que a gente vai, como é que se deriva essas correntes iônicas? O ingrediente básico é o seguinte, olha, você tem que levar em consideração duas coisas, porque nós vamos falar de um gradiente eletroquímico, tá? Qual é a diferença de um gradiente eletroquímico para um gradiente químico? O gradiente químico é aquele que a gente está acostumado a ver, tá certo? Que seria o seguinte, olha, as espécies, elas vão sair, né, das regiões onde elas estão mais concentradas para as regiões onde elas estão menos concentradas, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de difusão. Só que nós temos um outro problema, né? É que esses íons, eles têm carga. E aí, você tem que levar em consideração a lei de Coulomb, né? De que as cargas de sinais opostos se atraem e que as cargas de sinais iguais se repelem. Então, quando a gente fala de potencial eletroquímico, tá? O nosso gradiente, ele tem que ser um gradiente generalizado, que vai levar em consideração, não é... Então, pensa assim, eu tenho um monte de íons positivos fora da célula e íons positivos do que dentro da célula. Ora, então, pelo potencial, vamos dizer assim, químico sozinho, iria do mais concentrado do menos concentrado, correto? Então, tu vai puxar os bichos lá pra fora. Só que você, nisso aí, você também vai ganhar uma ajuda adicional porque como os íons são todos positivos do lado de fora, eles também vão querer empurrar pela força elétrica, né? As cargas de sinais iguais pra longe deles, ou seja, pra dentro da célula, tá certo? Então, pra dar esse boost, essa turbinada no gradiente, né? Você tem que levar em consideração tanto o aspecto químico quanto o aspecto elétrico das cargas. E aí, tem um certo problema, né? É que, por exemplo, você vê aqui, né? Que o sódio, ele tem a, ele tem, a carga aqui é mais, mais um, né? E, por exemplo, o cálcio é mais dois, ou seja, pro cálcio, a força elétrica vai fazer mais diferença porque esses caras estão carregados mais fortemente, né? Do que os outros íons, tá certo? Então, esses potenciais vão ser diferentes e vão depender das diferentes espécies de íons. Mas, então, vamos lá. É só pra, isso aqui é uma, é uma equação que eu não, eu não vou ter tempo aqui de derivar, mas é pra dizer o seguinte, que, pra, então, a gente, vamos pegar aqui, por exemplo, o potássio, tá bom? Então, o potássio, ele vai difundir pra fora da célula porque a concentração de potássio dentro é maior do que a concentração do lado de fora. Beleza. Porém, esses íons também são atraídos negativamente, né? Pelo interior da célula e repelido pelas células positivas do exterior da membrana. E aí, esse equilíbrio vai ser atingido calculando o tal do equilíbrio de NERST, tá bom? Então, o equilíbrio de NERST, ele vai ser, ele é RTZV, tá? Onde iônico, esse íon in e íon out são as concentrações de íons dentro e fora, tá? Então, isso aqui é pra levar em consideração aquela parte química, né? Do gradiente. E aí, RT, simplesmente aí a constante, né? O universal, é o universal gas constant, e a temperatura, porque dependendo da temperatura, isso aí muda de figura, tá? Kelvin é a constante de Faraday, e a IZ é a valência do íon, tá certo? Então, por exemplo, quando você tem uma valência de 1, por exemplo, o sódio e o potássio tem a valência de 1, porque ele tem mais 1 aqui, tá certo? O cloro, como a valência é negativa, é um íon, né? De valência negativa, esse Z é menos 1, né? E pro cálcio, como é mais 2, esse Z seria 2, tá certo? Então, com isso, você consegue descobrir quais são, né? O potencial de equilíbrio de cada uma das diferentes espécies de íons. E nós temos, por exemplo, no Hodgkin-Hux, nós temos duas, tá? Nós vamos ter o sódio e o potássio, tá bom? Então, só pra mostrar aqui, colocando aqui temperatura corporal, né? De 310 Kelvin, o potencial iônico fica mais ou menos com essa cara aqui, tá bom? Pros íons monovalentes. Então, aqui tá a tabela, isso é só pra entender mais ou menos, essa tabelinha, e aí ele vai te dizer o seguinte, ó, tá aqui os potenciais calculados, tá? Para as diferentes espécies de íons. Então, você tem o sódio, o potássio, o cloro e o cálcio. Isso aqui é avaliando, né? Aquela função do equilíbrio de inércia pra esses diferentes caras. E aí você tem esses potenciais aqui de equilíbrio. O que que acontece? É esse o equilíbrio que a célula está durante o repouso, tá certo? Ou seja, é quando tudo ficou, quando tudo tá devidamente equilibrado, né? Então, então você vê que isso daí vai criar uma diferença, né? Então você tem concentrações diferentes desses íons dentro e fora da célula e esses caras têm valências diferentes e essa aqui é só a quantidade de equilíbrio diferente pra cada um deles, tá bom? E aí o que que você vai fazer? Você vai dar um tapa na pantera, né? Vai dar um tapa na pantera, vai dar um estímulo no neurônio, né? Com uma corrente externa ou um outro neurônio vai lá abocanhar, né? O neurônio que você tá estudando e aí ele vai dar um, vai mandar uns neurotransmissores pra lá pra dar um tapa na pantera e aí você vai dar aquele boom, né? Vai tirar o sistema do equilíbrio. E se o teu tapa na pantera for forte o suficiente, aí isso vai desencadear o nosso potencial de ação, aquela, né? Aquela, aquela trajetória de excitabilidade, tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Baseado nisso aqui, tá? Agora eu vou então, então a gente vai decompor aquela corrente iônica em quatro partes pra cada um dos quatro tipos de íons que a gente tem, tá? Então, eu vou pegar aquela minha corrente iônica, como os íons têm seus potenciais e têm as suas valências diferentes, têm as concentrações diferentes, todo aquele negócio, eu divido a minha, eu quebro a minha corrente iônica nas correntes pra cada um dos íons, pros diferentes tipos de íons. Então, tá aqui a corrente do sódio, a corrente do cálcio, a corrente do potássio e a corrente do cloro, tá bom? Então, quais são as expressões dessas correntes? Aguenta aí que a gente já tá chegando no intervalo, mais dez minutos e a gente chega lá, tá bom? Não desmaiem, por favor, tome água e comam um lanche aí, né? É isso aí. Vamos lá. então essas correntes elas vão ser esse GK, quer dizer, elas vão estar sempre, todas as correntes elas vão ter esses termos aqui que é o V menos o EK, Ou seja, você vai ter corrente mudando-se quando você, quando a voltagem sair daquele potencial de repouso. Só que o potencial de repouso depende, né? É um potencial de repouso específico pra cada um dos íons, tá certo? E aí que entra agora o grande pepinão, que é como é que você vai caracterizar a conductância dessa corrente. Porque essa conductância, agora você vai ter que entrar e levar em consideração aquela dinâmica das portinholas. Lembra que eu falei? As portinholas? Então, aí, dependendo do canal ionico que você vai ter, você vai ter as conductâncias e quem vai controlar a conductância dessas correntes são as variáveis responsáveis por abrir ou fechar as portinholas daquele canal iônico, tá certo? Então, por exemplo, a gente começa contando a história do potenciação pro sódio, você tá aqui, se você tiver uma mudança lá, que tire você daquele estado de equilíbrio do sódio, aí você vai ter, isso vai gerar uma corrente de sódio, só que você vai ter que, só que aí você tem que levar em consideração a voltagem e aquelas outras variáveis, quais são? Os gating variables, né? Que no caso do sódio era aquela variável M e aquela variável H, tá bom? E aí você vai ter que, tipo, isso depende de V, porque tu precisa ter uma voltagem grande suficiente pra abrir ou pra fazer as portinholas se mexerem, tá? No caso, abrir uma, abrir as duas portinholas, tá? E aí essa conductância, ela depende de V, ela depende do tempo, porque você lembra que eu falei que umas portinholas eram mais lerdas do que as outras? Então, essas aqui é que vão dar, é que vão trazer a não linearidade do problema, tá certo? Que a gente precisa pras coisas acontecerem. Então, só pra lembrar aqui, isso aqui é um esquemático, nós estamos fora da célula, dentro da célula, esse aqui é o circuito equivalente, né? Nós estamos aqui pensando o PET da membrana, tá? Aqui nós estamos no equilíbrio do sódio, equilíbrio do cálcio, equilíbrio do potássio, equilíbrio do cloro, tá aqui a capacitância, tá aqui o CV do circuito, né? E aí o que que acontece, nós vamos, se a gente dar um tapa na pantera aqui, mudar um pouco a concentração, né, de sódio, vai rolar uma corrente de sódio, só que essa conductância GNA, ela, vai depender daquela dinâmica das portinolas do canal de sódio. Tá claro isso aí pra todo mundo, só pra fazer o link da aula passada, né? Pois, se vocês tiverem perguntas, a gente faz. Então tá, então agora o nosso problema virou o seguinte, então, retomamos, precisamos escrever quem são essas correntes iônicas. Quebramos as correntes iônicas em cada um de diferentes espécies, só que, agora o nosso problema pra escrever essas correntes iônicas isso aí que a gente vai ter que explicar como é que funcionam as conductâncias dessas correntes iônicas. Essas conductâncias vão depender da dinâmica das portinholas e agora, então, a nossa próxima fase é tentar explicar, então, quem que são o GK, o GNA, o GCA e o GCL, tá? Então, quem são esses termos de conductâncias que dependem das variáveis que abrem e fecham os portões. então, só pra vocês sacarem qual, o John Jack e o Hodgkin e o Huxley tiraram essas equações da cachola que é uma parada impressionante, não é à toa que os caras ganharam o prêmio Nobel, só que a parada é muito maneira, né? Então, olha só, vamos explicar aqui, então, como explicado mais ou menos ali na nossa referência, o canal iônico ele é basicamente um poro com as portinholas, né? Que podem estar abertas ou fechadas. Só que tem o seguinte, cara, naquele filminho que eu mostrei simplificado da aula passada, dava a entender que o portão só tinha uma portinhola M e uma portinhola H, mas na verdade o canal de sódio ele tem três portinholas do tipo M e uma portinhola do tipo H. Ih, caramba, conseguem pensar aqui? Então, eu tenho aqui um canal, aí eu tenho quatro portas, controlando esse portão, tá? Três dessas portas são do tipo M e uma dessas portas é do tipo H, tá bom? Então, tá aqui o nosso canal e nós vamos ter aqui, então, vamos lá. E aí, o que acontece aqui? Como é que, então, a gente vai explicar a dinâmica das portinholas? Isso aqui é muito MathBio, né? Ou seja, então, vamos explicar aqui a dinâmica de uma subunidade, tá? Então, o simples caso em que a gente tem apenas um two-state process, tá? Então, imagine que eu tenho um único portão, tá? Uma única, perdão, uma única portinhola no meu canal, tá? Então, o meu portão, ele pode estar em dois estados, ele pode estar fechado ou ele pode estar aberto, tá certo? E aí, qual é a parada? Quando você, e aí, dependendo da quantidade da voltagem, você pode induzir o portão a abrir, né? Então, ou seja, para aquele portão lá, por exemplo, de sódio, você aumenta a voltagem, você vai induzir ele a abrir, ou seja, esse αV aqui, quando V passa daquele threshold, mas não é muito grande, ele abre, tá certo? E depois, quando ele fica muito, e depois, quando a voltagem fica muito grande, você induz o portão a fechar, ou seja, então, para valores de V muito altos, né? Você vai induzir o portão agora aí na outra direção, ou seja, esse βV vai bater o αV para V muito grande, mas o α vai ganhar para valores pequenos para você ter essa dinâmica de abrir e depois fechar, que nem a gente viu no filminho, tá bom? Então, esses rates α e β, eles dependem da voltagem, porque os canais, porque as portinholas, elas são ativadas, dependendo do valor da voltagem que você tem. Então, você pode escrever uma equação cinética, né? Para a quantidade média de subunits abertas no espaço X, tá? Então, quando você, então, essa aqui é simplesmente aquela equação do law of mass action, né? ou seja, se eu tenho uma, vamos chamar aqui de a minha fração de subunidades nos estados abertos, vamos chamar isso de X, tá bom? Então, isso quer dizer assim, então, qual que é a dinâmica dessas minhas unidades no estado aberto? Ora, se elas estão abertas, né? Eu vou aumentar o número de unidades abertas baseado nesse α, tá certo? e eu vou perder porque algumas delas vão se fechar, né? Baseadas no β, tá bom? Então, a equação cinética para a quantidade de subunidades abertas do estado X, né? Então, fica α 1 menos X, né? Ou seja, 1 menos X são as que estavam fechadas, né? Então, as que estavam fechadas eram 1 menos X e elas vão abrir baseada nesse rate aqui, α, tá? E as que estavam abertas, infelizmente, vão se fechar, vão para o estado fechado, baseada nesse rate aqui, beta, tá certo? E aí, com isso, você explica a evolução, né? De, das, das voltagens, né? Das subunidades que estavam abertas às subunidades que estavam fechadas, como é que isso muda de acordo com o tempo. E aí, você tem que levar em consideração essa, essa, essa parada de, de portas fechadas e abertas, tem que levar em consideração qual é, qual é a portinhola que você, qual é o tipo de portinhola que você está falando e qual é o canal iônico do qual aquela portinhola se refere. Tá? Então, deixa eu começar aqui com uma, uma que é mais fácil, que é, por exemplo, esse potencial aqui do, essa, essa G aqui, assim do, essa G aqui do, do potássio, por exemplo, tá? Então, para essa, então, só para notar aqui a diferença, tá? Eu estava querendo entender qual que era a condutância do potássio, ou seja, esse GK, e aí eu vou dizer o seguinte, ó, esse potássio, ele tem quatro portinholas do tipo N. Então, me interessa saber, né, quando as quatro portinholas estão abertas, né, e aí, o, como nós temos quatro portinholas para abrir, né, em média, elas vai, elas vão estar abertas quando você tiver com probabilidade N para uma, N para outra, N para outra, N para outra, então, e quando N for a quarta, você vai ter todas as portinholas abertas, tá certo? Então, portanto, o termo de condutância do potássio fica G, N a quarta, tá bom? Agora, para o sódio, o sódio é aquele que tinha portinholas de tipos distintos, né, ela tem uma portinhola do tipo M, e ela tem uma portinhola do tipo H, tá certo? E aí, perdão, ela tem três portinholas do tipo M, e três, e uma portinhola do tipo H, aberta, para você ter todas as portinholas abertas, você tem que ter as três portinholas do tipo M abertas, e uma portinhola do tipo H aberta. Então, o termo da condutância fica isso aqui, tá bom? Logo, deixa eu, então, aqui fica, então, só para mostrar aqui o resumo da ópera, tá? Como é que ficam as equações clássicas do Hodgkin e Huxley? Vamos ignorar aquela propagação espacial no momento, tá? Só para a gente ver aqui as correntes iônicas, né, que era o que nos interessa. Então, a gente tem aquele CMV ponto, né, que é o DVDT, aí a gente tem uma corrente transmembranal para o sódio, uma corrente transmembranal para o potássio, e uma corrente transmembranal para o cloro, tá bom? Aí, qual é o problema? É que nós temos, então, uma conductância, né, diferente para cada um desses canais iônicos. Para o canal do potássio, quem que vai controlar a conductância do canal iônico? Bom, são as variáveis das portinolas. E elas têm essas, e as portinolas têm a sua própria dinâmica, tá certo? Então, por exemplo, isso está dizendo aqui o seguinte, olha aqui, para essa variável, por exemplo, M, tá? Você vai ter, como é que a gente tem o M ponto, né? Então, o M ponto vai ser, você vai ter a proporção de portinolas M que estão fechadas que vão abrir, tá? Ou seja, as que estão fechadas são o menos X, né? Elas vão abrir com o alfa V, tá certo? E você tem uma proporção de, e aí você perde, né, acho que a fração daquelas que estão abertas que vão fechar, tá certo? Então, é o menos beta X, perdão, esqueci de multiplicar aqui por X, mas tá aqui, tá bom? É o beta X, tá bom? E aí, você tem isso para M, você tem isso para H, você tem isso para N, agora do potássio, tá? E você tem isso para, para, e bom, e o cloro aqui, essa daqui é mais facinha porque o cloro, essa é uma leak variable, ela não, essa condutância aqui, ela não tá sendo, ela, ele não, não tem nenhuma variável dinâmica controlando o fluxo de cloro, tá bom? Então, o nosso sistema de EDOs, então assim, né, resumidamente, física pra caramba, uma dinâmica super complicada aqui, né, de abrir e fechar de portinholas que controlam conductâncias para os diferentes canais iônicos, e ainda para piorar a nossa situação, esse alfa de V e esse beta de V, ou seja, esse rate aqui, né, em que as portinholas abrem, fecham, fecham e abrem, eles dependem da voltagem, tá certo? Então, só pra vocês terem uma noção, tá aqui, por exemplo, pra você bater, pra você explicar os dados que foram gravados pelo Hodgkin Huxley, você vai precisar de todos esses parâmetros, você vai precisar das, você vai precisar das condutâncias, né, das três espécies, então, do sódio, do potássio e do cloro, você vai precisar dos potenciais de equilíbrio de Nernst, né, do sódio, do potássio e do cloro, e você vai precisar explicar os rates, né, de abrir e fechar de portinholas, que depende da voltagem para a variável N, pra variável M e pra variável H, né, que são as variáveis portinholas dos respectivos carros, tá certo? E aí, quando você especifica tudo isso, você vai ter um sistema de EDOs acoplado, tá, porque você vai ter a voltagem e você vai ter a equação dinâmica para cada uma dessas variáveis que abre e fecha nos portões, tá certo? Então, vamos fazer aqui o nosso intervalo e depois a gente volta para fazer, para a gente simular isso aí no MATLAB, porque, é, ninguém aguenta só a gogóine, aí você tem que ver, tem que ver o código acontecendo, tá bom? Vamos fazer um intervalo aqui, vocês têm uma obrigadíssima, então, vamos fazer perguntas. Vamos, chegou o João Vitor, acho que o João Vitor. Aí, João Vitor, falei aí, dez minutos aí do paper aí para você, tá cheio de serviço aí na tua mesa, depois você olha lá do, depois você olha lá do comecinho do vídeo, do vídeo, que eu, que eu achei um, um paper super maneiro do gangulho, onde os caras ensinam uma rede neuronal a aprender uma, uma gramática, uma língua, e aí a língua agora é uma coisa que é matematicamente definida, uma linguagem, uma parada matematicamente definida, os caras ensinam sintaxe para a rede neural, tá? Ou seja, você alimenta a rede neural com um monte de Shakespeare e o bicho aprende inglês, entendeu? Isso é, cara, é muito maneiro, tá, cara? Isso é muito maneiro. da monitoria, o João Vitor, por isso não conseguiu. Então, vamos fazer um 10 minutinhos de pausa, um café, todo mundo, muito obrigado, mas obrigado para explicar toda a física, realmente é, realmente é complicado, porque, porque como é, como é a interação, porque me parece que nesta maneira, é como se tratasse três espécies independentes, como se a gente, mas de fato tem uma interação entre eles, não? Porque assim, cada um, então, esta interação é de ordem superior, você pode descartar, você pode... Legal. Uma coisa, o comentário que eu ia fazer para o especialista, né, seria o seguinte, tá? Essas equações do Hodgkin-Hux, elas são, de certa forma, elas são ainda simplificando bastante a física, porque elas vão, elas estão fazendo uma média, né? Então, quando você fala assim, que você pensa o seguinte, eu tenho muitos canais, e aí eu quero saber qual a fração desses canais que estão abertos, né? E aí, quando você vê aquele, por exemplo, n a quarta, você vai pensar o seguinte, olha, eu tenho muitos canais, na média, eu tenho n a quarta abertos, né? Porque, só que, e aí você está pensando só em dois estados, né? Que é o closed e o open, né? Mas se você tem um portão que está controlado por quarto portas, você pode ter completamente fechado, né? Você pode ter semi-aberto com três fechados, semi-aberto com dois fechados, semi-aberto com um fechado, pra daí você ter completamente aberto com aqueles fechados. Então, na verdade, você não tem dois states pra você fazer de um pro outro. Você tem, na verdade, estados intermediários, né? Em que você pode ter o portão semi-aberto, né? E aí, o que o pessoal faz é que eles modelam isso com processos de Markov, né? Markov Process. Então, na verdade, essas equações do Hodgkin-Hux, elas são uma média, né? Estatisticamente. Mas se você quiser fazer a versão, vamos dizer assim, estocástica do Hodgkin-Hux, a Vera, você pode pegar esse canal iônico e você pode assumir que o canal iônico tem mais estados, né? Então, ele tem o estado aberto, semi-aberto, semi-aberto um, semi-aberto dois, semi-aberto três, e você tenha diferentes probabilidades de transição entre esses estados. Então, isso pode acontecer o seguinte, pode ser que você pegue um canal, você dê um vício de corrente, pode ser que ele tenha uma probabilidade de abrir, mas, na verdade, ele pode não abrir, né? Ele tem uma probabilidade de ir para o estado, né? Do semi-aberto por aberto, mas pode ser que, naquela realização, isso não aconteça. Então, por isso que os neurônios, eles são tão noisy, né? É porque não dá para, né? Não é uma máquina perfeita, né? Em que os íons estão sempre fechados ou sempre fechados. Então, tem um quê, vou dizer aqui, o quanto, mas não é bem quanto, mas tem um quê estocástico, assim, né? De que tem horas que, bom, a teoria é essa, mas tem hora que você pode dar lá a injeção de corrente lá no cara e não dar o pulso, entendeu? Tenta fazer isso um milhão de vezes, em algumas delas pode falhar, a coisa pode dar uma flutuação, né? Então, é muito interessante e isso é para dizer o seguinte, tá? Esse é o neurônio mais vagabundo, ou seja, o neurônio mais simplinho da criatura mais vagabunda, que é o tal do squid, entendeu? Então, assim, nossa, porque só tem duas espécies de canais iônicos que são bem, ah, é o canal para o sódio e do potássio bem bobinho, né? Por exemplo, células de neurônios mais sofisticadas, Existe um zoológico desses ion channels, cada um com uma quantidade diferente de portões e cada um com rates diferentes de como eles respondem a mudanças, né? Na voltagem, né? Então, é... Então, moral da história é que... E aí, quando você... E é por isso que, por exemplo, aquele livro do Easy Cavett, ele faz bastante sucesso, né? É porque as pessoas, então, elas vão querer estudar quais são as combinações desses, né? Quais são as combinações de... desses canais iônicos que vão levar o seu sistema a ser excitable, né? Porque em alguns deles você vai ter essa excitabilidade e em alguns deles você não vai ter, né? e aí... Então, por isso que o pessoal começou todo um estudo de bifurcação em que ele pega a corrente, aquela corrente que você está injetando, ela vira o seu parâmetro da bifurcação que você está estudando, né? E aí, você está querendo entender quando é que você passa do resting state, né? Para uma trajetória de... Para um negócio, por exemplo, de excitabilidade. como você tem várias variáveis, a bifurcação ocorre em muitas dimensões, né? E aí, às vezes, você tem, por exemplo, umas bifurcações do tipo Hopf, né? Em que você aumenta a corrente tanto que daí você tem aquela sua... Você começa a ter aquele ciclo, né? E aí, aquele ciclo, quando você olha a voltagem... Quando você tem um... Quando você arruma um limit cycle para as suas voltagens, né? Isso traduz da voltagem indo para cima e para baixo, 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 né? Com um limit cycle, né? Então, você acaba tendo, por exemplo, criação de pulsos periódicos, né? Baseado, né? Quando você tem uma bifurcação dessa do tipo Hopf, né? Então, assim, esse é mais ou menos o espírito da coisa. Quem curtiu está querendo ler o livro lá do Dynamical Systems do Easy Cavite para entender essas bifurcações e botar... E aí, botar essa turma de Dynamical Systems para trabalhar, né? Isso aqui é o... É muito legal, né? E... Enfim, aí... Ótimo. Muito bom. Sim, ó... Ó a galera do... Eu passei novamente o título lá para o João Vitor do seu artigo, do artigo que você tinha indicado lá. Perfeito. Então, vamos fazer desde o minuto, então, daqui... Desde o minuto. Ah, já passou cinco, né? Então, eu vou... Cinco. Cinco minutos. Vou no banheiro rapidinho e já volto, então. Beleza. Tá bom. Cinco minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Eu nunca dei esse curso, então eu não sei direito quanto tempo as coisas estão levando. Então eu estou aqui no chute. Vai lá, vai lá. Mas deixa eu aproveitar aqui e ligar. Então eu vou ligar aqui o meu MATLAB. Então eu dou mais um minuto aqui que eu já vou preparando. Então só para mostrar o código. Obrigado. 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 Vocês estão perguntando se a sua tese, essa foi sua tese de doutorado, não é? Correto. Está disponível? As pessoas podem acessar ela? Pode, pode. Pode acessar tudo. Então pode mandar o link, talvez. O que eu ia fazer dessa vez é porque eu queria também massacrar as pessoas com material. Esse é o capítulo 2. Então, eu selecionei ali só o... Selecionei só ali algumas páginas. Então, vou colocar como PDF da aula essas páginas aí selecionadas. Mas quem quiser ler a tese toda ou ler os artigos, é só ir lá no meu site e achar tudo. Tem tudo lá. Então, tá. Galera, deixa eu pegar aqui. Vamos começar aqui, então. O tempo ruge. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Dá o meu share screen. Ó, então vou dizer o seguinte, a galera que estava perguntando assim, mas quanto de biologia eu tenho que entender, porque não sei o que, para trabalhar como biomatemático, eu só entendo minimamente o mínimo que eu preciso para entender a equação que eu estou simulando, entendeu? O que eu trabalho, é saber simular as paradas do MATLAB, ou do Python, ou provar a teoria. Então, enfim. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Todo mundo aqui... Todo mundo aí é familiar com o MATLAB? Ou não? Como é que é? Galera... O pessoal aí já fez computação científica 1, ou computação científica 2. Enfim, eu aprendi a codar no MATLAB, então, para a galera aí que é da nova geração que faz a parada em Python, vocês desculpem aí, eu estou aprendendo o Python, mas vai me demorar um tempo ainda para eu ficar craque, né? Então, olha só. Vou simular o modelo Hodgkin-Huxley, Então, deixa eu só apertar a play aqui, só para a gente entender o que a gente vai ver, tá? Pô, não gostei desses plots, esses plots estão muito... enfim, está pequenininho. Então, olha aqui, isso daqui que a gente vai entender, ó. Nós vamos simular uma EDO, tá? Então, aqui nós vamos ter a voltagem e o nosso objetivo é simular esse pulso aqui, né? Que é o potencial de ação. Aí, essa é a voltagem, esse aqui são as variáveis que controlam, as variáveis dinâmicas, né? Que controlam os gates, tá? O N, o M e o H. Agora eu esqueci qual é qual, desculpa aí, galera. Mas, e aí, é isso que... E aí é mais ou menos essa dinâmica que a gente estava vendo, né? E aí, a gente tem uma corrente externa, uma IDT, que eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas a IDT diz o seguinte, olha, nessa, ali mais ou menos no tempo, aqui nesse tempo aqui, a gente deu um pouquinho de corrente, né? Com essa duração aqui, a gente está colocando a duração da corrente fixa, tá? Depois eu mostro como a gente faz isso. E aí, a corrente está vindo com intensidade diferente, tá? Então, aqui é um pouquinho, é menos de 5, aqui vai para 20, e depois aqui, sei lá, está na casa assim de uns 10, eu acho, tá? E aí, o que a gente observa? Quando a gente dá só um totózinho de corrente, né? isso dá uma flutuada aqui de leve, mas nada dramático acontece no sistema. Agora, quando você dá um totózão, você dá aquele tapão na pantera, aí sim você tem toda aquela dinâmica, né? Das variáveis abrirem, fechar e tal, né? E aí, isso acaba gerando pulso, tá bom? Olha só que parada interessante, se você observa o N, o M e o H, vocês veem que essas correntes, elas têm timescales diferentes, né? Como assim timescales diferentes? Você observa que essa variável verde, ela muda e fecha rapidamente, então, ela tem um timescale relativamente rápido, né? Então, eu tenho quase certeza que essa daí seria a primeira portinhola que abre do sódio, tá? Que é a que muda primeiro e que é a que fecha a primeiro, e aquelas outras duas são aquelas variáveis mais lerdonas, né? Que depois demoram pra fechar, depois demoram pra abrir e tal, né? E aí, então é mais ou menos isso aí que a gente vai simular, tá bom? Tá claro o plano? Beleza, então vamos ao código. O código é o seguinte, pra resolver uma equação diferencial, é... Desculpa, aquele modelo pro N, o modelo N são soluções daquela equação do X, isso, né? Aquele X, isso, 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 então nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos três, ah, foi mal, é, nós temos três, acho que vai ficar mais claro se eu mostrar o right-hand side, né? Então, nós temos que resolver a equação diferencial, tá? E a nossa equação diferencial era aquele, V ponto, N ponto, M ponto e H ponto, tá? E aí, o... Nós temos aquela equação para... Pô, será que eu fechei aqui? Não, tá aqui, perdão. Então, olha só, isso, nós temos aqui, então, uma equação pro V ponto, tá bom? No caso, a gente não tá colocando cloro nessa simulação aqui, tá? Eu tô fazendo uma versão do Rotsky-Rotsky sem o cloro. Então, nós vamos ter... Então, esquece o CL aqui no momento, tá? Então, nós vamos ter... Essa aqui fica a EDO pra voltagem, tá? Então, vai ter... E as variáveis são N, M e H, tá bom? As gate invariables. Então, as minhas variáveis são o V, o N, o M e o H. A equação diferencial pro V, ou seja, right-hand side, tá? No primeiro termo, né? É esse termo aqui, que tem o GNA, M3H, V menos ENA. Aí você vê que aqui tem a não-linearidade, tá certo? Que é o M3H. Daí você tem a corrente do sódio, do potássio, perdão, né? Que você tem aqui uma outra não-linearidade do NA4. E aí a gente tá somando aquela corrente externa, né? Que é aquela que vai dar o tapa na pantera e vai tirar ela do equilíbrio, tá bom? E aí, pra cada uma das variáveis dinâmicas que controlam os portões, ou seja, N, M e H, a gente vai ter uma equação do tipo X ponto, alfa desse X multiplicando menos X, né? Menos beta, né? Desse X multiplicando esse X, tá bom? Sendo que esse alfa e beta dependem também da voltagem, tá certo? Então, só pra... Então, vamos voltar ali pro código MATLAB. Conseguem ver isso? É o meu código? Sim, sim, sim. Eu troquei de tela, eu queria saber, tá bom, beleza. Então, vamos lá. Código MATLAB. Primeiramente, eu vou criar, eu vou escrever esses parâmetros, Esses EK, NA e EL, eles são os, eles são os potenciais de equilíbrio, né? O equilibrium value, né? Do potássio, do sódio e do cloro, tá bom? Isso aqui é a capacitância, essas aqui são aquelas constantes, né? Que aparecem na condutância, né? Pra cada um dos diferentes tipos, então, GK, GNA, GL. E aqui, é quando a gente vai gerar aquela corrente, tá bom? A corrente que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou colocar nos tempos, nos times, né? Nos tempos 2, 10 e 30, eu vou dar um shot de corrente, né? Um tiro, um pipizinho assim, de corrente, e aí, só que eu vou dar elas com força, né? Com intensidade diferente, então, o primeiro vai ser de intensidade 2, o segundo vai ser de intensidade 20, o terceiro vai ser de intensidade 10, nos tempos 2, 10 e 30, tá? Então, quando a gente roda isso aqui, né? A corrente tá aqui, tá? Esse, é assim que eu defini a corrente, tá? E o shot, ele tem um tempo constante aqui, depois eu explico como a gente faz isso, né? Com, é, é, mas aqui, tá o pipizinho, né? No tempo 2, com força 2, aqui no tempo 10, com força 20, e aqui no tempo 30, né? Com força 10, tá bom? Só pra entender a corrente. Aí, é, vamos lá. Então, pra resolver um sistema de equações diferenciais não lineares, a gente abandona todas as nossas expressões de tentar arrumar uma solução analítica, né? Porque a gente tem esses termos não lineares, M3H, NA4, multiplicado por V, os alfa Vs, beta Vs, todos eles não lineares, mas ainda por cima são acoplados. Então, pra resolver isso, a gente vai usar um numerical solver, tá? No caso, eu vou usar aqui o ODE15S. Por que que eu vou usar esse método aqui, por exemplo, ao invés do ODE45, né? que é o seu famoso Rungecutta 45, né? É porque essas transições, né? Elas ocorrem muito rapidamente, né? Então, tipo, você tem um aumento muito brusco de, de, né? Na polaridade. Depois, você tem um decaimento muito brusco na polaridade. E o Rungecutta não é um método. E esse tipo de equações, né? Em que tem mudanças muito grandes, né? Eles são problemas difíceis, porque se você tem um aumento muito grande, a derivada fica muito grande, né? Então, os métodos numéricos, eles podem ficar instáveis, né? Porque você está tratando com mudanças muito abruptas no sistema, né? Para criar o seu pulso. E essas mudanças, elas mexem um bom. As derivadas vão ficar muito grandes, muito pequenas. E aí é fácil o método numérico, de estabilizar o método numérico, né? Então, para tratar melhor, né? Esses métodos, esses problemas tipo stiff, que eles chamam, Existem discretizações mais robustas, tá? Para lidar com esse tipo de variação rápida nas suas taxas, Então, no caso, eu estou usando o D1-5S, que é um stiff solver do MATLAB, tá bom? Como que eu faço para, então, resolver uma, simular um sistema de EDOs no MATLAB? O seu trabalho é passar um lado direito, tá? Um right hand side para a sua EDO, tá bom? E o MATLAB, ele não, ele não, ele, você tem que passar as suas variáveis como um vetor, tá bom? Então, as minhas variáveis vão ser V, N, M e H, mas o MATLAB não sabe quem é V, N, M e H. ele trabalha com o vetor Y, né? Então, o meu V vai ser o meu Y1, o meu N vai ser o meu Y2, o meu N vai ser o meu Y3, e o meu H vai ser o meu Y4. Aí, o MATLAB entende, ah, beleza, é um vetor de quatro entradas, aí eu sei usar o meu solver para esse vetor, tá bom? Então, a sua tarefa para simular uma EDOR não linear é especificar um right-hand side. Então, essa aqui é a outra funçãozinha que está aqui, tá? Que é uma função que vai especificar o right-hand side que o seu ODI solver vai precisar para simular o sistema, tá bom? A gente vai querer avaliar, né? Evaluar, né? Evaliar o sistema em determinados pontos, então a gente vai criar aqui o nosso time, né? Eu quero simular o meu sistema de zero até 50, minhas unidades aqui, acho que eu estou em milliseconds, né? É, foi mal. Acho que eu estou em milliseconds, mas a gente vai simular de zero a 50, tá? Então, isso aqui é para a gente saber quais são, e você pode dar a discretização se você quiser, Tipo, eu quero com essa resolução aqui, né? Ele também te dá. Aqui a gente só colocou o initial point e o final point, tá bom? E aí o que acontece? Você coloca esse parênteses aqui, né? É basicamente para a sua, é para caso você queira colocar opções adicionais, né? Para o seu ODI solver, né? Então, se você quiser garantir o Epsilon, garantir a precisão, garantir não sei o que, tem um monte de sacanagem que você pode fazer para você customizar o seu método numérico para, né? Do jeito que você quiser. A gente não vai fazer, a gente não vai usar nenhuma dessas opções aí no momento, a gente vai usar a versão padrão mesmo, tá? Então, como eu não vou fazer nenhuma customização, eu não preciso passar nenhum vetor de opções, né? Para o meu solo, eu vou usar o default da loja mesmo, tá? E aí, uma vez que você passa, que você diz que você não vai passar nenhuma opções, aí é o seu trabalho passar todos os parâmetros, né? Que o seu right hand side vai precisar, ou seja, que o ODI vai precisar, tá? Então, no caso, a gente vai passar os equilíbrios, tá? O EKNA, o EL, a gente vai passar essas, e aí vai passar esses valores, essas constâncias, essas condutividades aqui, GKN, e a gente vai passar as correntes, tá certo? E aí, essas correntes, a gente deu uma roubada aqui, né? No sentido que a gente vai passar, a gente está pensando a nossa corrente, a corrente aí é, na verdade, um I de T, mas a gente vai trabalhar com esses shots de corrente, tá? E esses shots, a gente até não tem que passar apenas um vetor, que são os tempos em que a gente quer o shot da corrente, em que o shot da corrente vai acontecer, e as intensidades daquele shot de corrente por respectivos tempos, Então, a gente vai passar um vetor dos tempos, né? Dos tempos da corrente, um vetor para os trenches dessas correntes, tá certo? E aí, o MATLAB vai fazer o trabalho de discretizar e simular a equação para a gente, e ele vai cuspir, né? O nosso T e o nosso Y, tá? E aí, isso aqui é só para eu, é só para eu gerar aqui, e aí a gente vai depois fazer o nosso plot, tá? A gente vai fazer um plot, vai dividir em três pedacinhos, isso aqui é o subplot, vão ter três pedaços, tá? Então, no painel 3.1, a gente vai plotar a voltagem, no painel 3.2, perdão, no segundo painel, a gente vai plotar as outras três variáveis, as outras variáveis, né? Que é o N, o N, e o H, tá? Então, o que é o meu Y2, o meu Y3 e o meu Y4, tá bom? A minha voltagem é o meu Y1, tá? Então, eu vou plotar esse cara aqui, e aí, e aí, no subplot, no terceiro painel, a gente vai plotar a corrente, tá bom? E aí, isso aqui é só o for loop que eu preciso para poder plotar a corrente nesse mesmo código, tá? Utilizando esses spike times, esses spike strengths. E aí, a gente mostra, né? Então, rodei aqui, né? Pum, aí vai gerar, tá bom? Então, como é que a gente gera esse right hand side, tá? Não tem muito mistério não, tá bom? O right hand side é uma função, tá bom? que você, então, a minha função é esse HH, Hodgkin-Huxley, right hand side, que é o que eu estou passando aqui, tá? O Hodgkin-Huxley, right hand side. E esse right hand side, ele precisa de parâmetros, né? Quais são os parâmetros? Ele precisa do T, o Y, né? E aí, precisa do EK, e precisa de todas aquelas correntes, daqueles parâmetros, e dos parâmetros da minha corrente, tá? O ET e o S. Só que, eu não quero trabalhar com Y1, Y2, Y3, porque eu vou me confundir, eu sempre vou trocar uma variável na outra, então, eu aproveito aqui, para escrever o meu right hand side, para ele ficar igualzinho lá, as equações do Hodgkin-Huxley, tá? Eu vou chamar, então, o meu Y1 de V, o Y2 de N, o Y3 de N, o Y4 de H. Aí, eu posso definir as minhas coisas, em termos daquelas variáveis, tal, como a gente está acostumado a ler. Se você vai aqui, no, só para você ver aqui, né? Então, a gente precisa definir, esses cabras aqui, tá? O alfa para o N, o alfa para o H, e o alfa para o CL. A gente precisa definir o beta para o N, para o M, o beta para o H, e o beta para o L, tá bom? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Eu estou colocando, então, eu estou definindo o alfa N, tá bom? Eu só copiei a expressãozinha lá, igualzinho do, copiei a expressãozinha lá, tá? Então, lembre-se que eu, como eu prometi, aquele rate de abertura do alfa N, depende de V, tá bom? Isso torna a equação não linear. Aqui está, esse é o que abre, o beta é o que fecha, para a espécie N. Aí, eu faço a mesma coisa, os rates para a espécie M, tá? De abrir e fechar, e os mesmos rates para a espécie H, abrir e fechar a portinhola H, tá bom? Então, agora, eu estou definindo esses rates, aí, aqui, eu defino a minha corrente, tá bom? Então, eu começo com a minha, eu defino um vetorzão zero, tá? E aí, eu vou, então, para o meu, e essa minha corrente, ela muda com o tempo, tá? Então, se você tiver, vamos dizer assim, a uma distância, né? De menos ponto zero cinco, mais ponto zero cinco, de um lugar onde você dê um shot, a tua corrente vai, então, você vai criar a corrente com aquela intensidade, naquele intervalinho. Ficou claro? Então, o meu intervalo, por exemplo, no tempo dois, e ter dois, né? Eu quero dar uma strength de dois, né? Que foi o que eu coloquei aqui, né? No tempo dois, né? Eu quero colocar uma strength de dois, tá? Então, aqui no meu right hand side, eu preciso colocar esse, eu preciso construir essa corrente, né? Que agora depende do tempo, né? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, então, quando está no tempo dois, se você está um pouquinho antes de dois, e um pouquinho depois de dois, ou seja, centrado no dois com esse intervalo um, né? A corrente vai atingir o valor que eu queria, aquele strength dois, tá bom? E aí, eu faço isso para todos os meus, para todos os meus ites, Então, para todos os shots que eu quero dar, tá bom? Então, isso aqui tem três, que eu queria dar três shots de corrente, uma fraquinha e duas mais fortinhas, tá? E aí, aí eu crio aquela função escadinha, né? Que eu plotei da outra vez, tá bom? Uma vez que eu defini toda essa galera aí, então, agora a gente tem que colocar o lado direito, né? Para a variável 1, ou seja, para o V, tá? Então, DV, DT é isso aqui, aí lembra que aqui estava CV, né? Então, eu tenho que dividir essa galera aqui por C, tá bom? Então, eram aquelas equações aqui, então, só para vocês verem, Gm3H, tá aqui, menos Gm3H, é esse cara aqui, tá bom? Multiplicando V, é menos Na, tá bom? Aqui eu tenho, menos Gk, Na⁴, V menos Ek, tá esse cara aqui, menos Gk, Na⁴, V menos Ek, tá bom? E, é, corrente, mais a corrente externa, né? Não, perdão, eu coloquei a corrente aqui do cloro, então, GclV menos Sl, tá aqui a corrente do cloro, menos GLVL, tá bom? E, eu tenho que colocar a corrente externa, tá certo? Que foi que acabei de produzir aqui, esse I aqui, tá bom? Então, com isso, eu escrevi o lado direito para a minha primeira variável, que era o V. Agora, eu tenho que escrever o lado direito para as outras variáveis, o M, o H, e o N, o M, o H, tá bom? Eles vão ter sempre essa cara aqui, né? O alfa daquela espécie, multiplicado por 1 menos X, ou seja, 1 menos a espécie, menos o beta, multiplicado por essa espécie. Essa equação aqui está errada, tem que, esse X aqui, não é, tem um X multiplicando esse cara aqui, tá? Que nem tem aqui. Então, vamos lá? Então, para o meu N, fica alfa N, 1 menos N, né? Menos beta N vezes o N, tá? Aqui tem a mesma coisa para o M, e a mesma coisa para o H, tá certo? Com isso, então, nós criamos o nosso lado direito, com as nossas não linearidades, né? Porque nós temos, esse termo aqui é não linear, tá? E não só isso, mas os alfas, né? E M's e H's que controlam essas variáveis, por sua vez, também dependem da voltagem, também de maneira não linear. Então, nós não temos nenhuma pretensão de arrumar uma solução analítica para o Hodgkin-Huck, tá certo? Daí, então, uma vez que eu especifiquei o lado direito, direitinho, para o meu vetor Y, uma vez que eu passei todos os parâmetros que eu preciso para o D4 e 5, e eu explico para o meu 1.5, que eu estou querendo que ele resolva esse lado direito da equação, você aperta play, e aí é só plotar os resultados e pintar com as coresinhas o que você quiser ali, tá bom? Perguntas? Turma aí, o pessoal está vivo? Vou fazer o solpichão, isso que a gente se ouve. Ele parece vivo, sim. Estão vivos? Pode falar no chat também. Estou vivo, beleza, é isso aí. Então, beleza, beleza, Guilherme, então estamos vivos, é isso aí. Então, galera, eu diria o seguinte, se você quer ser um matemático aplicado e fazer essas parâmetros de biologia, pelo menos esse truque aqui, de ser capaz de simular um sistema de equações diferenciais não linear no MATLAB, sabe? E definir esses lados do direito, né? E aí, usar um ODE solver, né? Para simular isso, e escolher o ODE solver correto, né? Que seja, vamos dizer assim, suficiente, né? Para o seu problema e tal, né? Ou 45, ou stiff e tal. Eu acho que essa é uma skill que na prática é muito útil, sabe? Se você quiser, por exemplo, agora eu quero estudar um neurônio super complicado que a minha colaboradora lá da neurociência está estudando, porque é um neurônio que tem um papel super importante na memória, e aí ele tem 15 canais iônicos e tem mais não sei o que, um monte de coisa, sabe? E aí, pô, como é que você faz? Eu consigo simular isso, né? Eu posso simular isso no MATLAB, você tem que descrever direitinho as equações, né? E também isso para dizer que existem softwares, né? Que fazem isso aí para você, tá? Então tem também versões assim do tipo software Neuron ou software do Brian, né? Tem alguns outros softwares aí na praça que eles são um pouco mais user-friendly, né? Que é o que os neurocientistas costumam usar, né? Em que eles selecionam os canais que eles querem e aí meio que o... Sem precisar eles mesmos definirem, né? As equações, tá? Enfim, então isso aí fica a explicação, então, para o... Fica a explicação, então, para o... O Hodgkin-Huxley. Então deixa eu fazer agora aqui uma outra. Agora eu quero fazer uma versão espacial, tá bom? Então vamos... Agora eu quero fazer... Então isso aqui, note que tudo que eu... Quando eu mostrei esse ODE45 aqui, tá? Eu tratei como um sistema de equações diferenciais, eu estou tratando o meu neurônio como um pontinho, tá bom? Então eu não estou vendo aqui o espaço, tá certo? Ou seja, eu não levei em consideração o X, né? Não tivemos variáveis espaciais. Então é como se eu tivesse pego um ponto aqui, tá? Tratado o meu neurônio como um pontinho e aí eu vou explicar simplesmente a flutuação de voltagem, né? Ao longo do tempo nesse pontinho do meu neurônio, tá? Então quando você tem EDO, sistema de EDO para os neurônios você está sempre imaginando ou reduzindo o seu neurônio a um pontinho, tá? E aí agora a gente quer colocar o cabo, o cilindrão para ele, tá bom? Então agora eu vou ter que simular uma EDP, tá certo? Só que eu vou dar uma roubada. Eu não vou simular a EDP com essas correntes iônicas porque daí eu teria um sistema de EDPs, né? Em que o sistema de EDPs seriam quatro variáveis, uma para o V, e uma para cada uma dessas correntes e aí ele é um pouco complicada, né? De tratar. Até dá para fazer, mas o pessoal começou a pensar o seguinte, olha, será que não dá para fazer uma simplificação dessas correntes iônicas do Hodgkin-Huxley, tá? Então só para dizer o seguinte, fazer aqui uma observação que esses canais de esses canais de Ion Channels, né? Na verdade, tem um zoológico, o pessoal, o Gastron, né? Vai explicar que na verdade você tem um zoológico, né? Desses canais iônicos, né? Então, tipo, você pode ter outros tipos de correntes, né? Com outros tipos de canais, porque tem outros tipos de portinholas e tal. Então, isso aqui é um zoológico, tá? E dependendo das diferentes criaturas que você está estudando, quer dizer, as criaturas têm diferentes tipos de neurônios e os neurônios vão ter cada uma de uma combinação diferente desses canais, tá bom? Então é uma, é super complicado, tá? É super sofisticado. E aí, o que eu vou dizer é o seguinte, né? É que uma das coisas que na hora de fazer análise é é difícil você fazer, então, uma análise, né? Tipo, fazer um estudo de bifurcação nesses high-dimensional non-linear differential equations, tá? Então, o que as pessoas fazem é que eles tentam fazer uma redução para um modelo com menos variado. ou seja, tentar fazer uma redução, tentar reduzir esse modelo para um modelo de duas dimensões, tá bom? E aí, eles vão dar uma roubada. Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes da roubada, mas a ideia é o seguinte, lembra que eu tenho uma variável M e essa variável M ela vai fazer um negócio e depois ela vai chegar num estado de equilíbrio, né? Então, você pode pensar o seguinte, eu vou fazer o que eles chamam de quasi-steady-state approximation. Isso quer dizer o seguinte, olha, que a variável que muda mais rápido, ao invés de, ela muda tão rápido, tão rápido, que ao invés de ficar tratando com aqueles centésimos de segundo no qual aquela variável está mudando até chegar no estado de equilíbrio, eu vou dizer que ela chegou logo no estado de equilíbrio, entendeu? Ou seja, eu estou fazendo um zoom out, né? Dizendo assim, olha, para eu dar uma simplificada nas minhas equações, eu sei que aquela variável que é muito rápida, comparada com as outras, eu não vou levar em consideração o timescale daquela variável. Então, eu vou dizer aquela variável, eu vou fazer uma aproximação, né? e dizer o seguinte, ao invés de, então, ficar preocupado com o que acontece naquele pedacinho de tempo para aquela variável super rápido mudar, eu vou dizer que ela já mudou logo, entendeu? Então, ao invés de eu ter, então, esse quase steady state approximation, tá? É para dizer que essa variável M, que é a variável que é a mais rápida de todas, né? Que é a que abre primeiro, né? E enquanto o pessoal ainda está nem pensando em abrir, as outras variáveis não estão nem pensando em se mexer ainda, né? Pode dizer que você chegou logo, então, no equilíbrio, tá? E aí, a outra variável, né? E a outra observação é que essa variável, as variáveis N e H, elas são mais ou menos uma versão espelhada uma das outras, tá? Então, não sei se você está vendo aqui, está vendo essa aqui azulzinha? Vocês estão vendo essa vermelhinha? Vocês conseguem? Vocês aceitariam se eu dissesse que uma é a versão espelhada da outra? Dá para o gasto? Sim, dá para o gasto. Dá para o gasto. Então, essa... Mas cadê a outra que já chegou no estado estacionário? Seria essa azulzinha. Mas ela vai variando. Perdão, perdão, é a verde. Mas ela vai variando lá. Então, qual seria o estado estacionário dela? Ah, você calcula naquela equação do rate, né? Então, por exemplo, lembra que a gente tem aqui essa equação dinâmica, né? A gente tem uma equação dinâmica para aquela variável N, tá? E a gente sabe, então, que o N ponto é o alfa N multiplicado por 1 menos N, né? Menos beta N multiplicado por N, tá bom? Então, a gente vai dizer o seguinte, que para o N ponto, né? Eu não vou querer simular essa equação. Eu vou dizer, a gente, para essa equação aqui fica fácil calcular o equilíbrio, né? Você seta esse lado esquerdo aqui para zero, né? Então, você pode resolver para N, né? E aí, você pode calcular daí, né? Como fica o N no equilíbrio. Então, já sabe que é um equilíbrio estável que vai para lá. Isso, isso, vai tratar esse equilíbrio, exatamente, Então, você não vai esperar essa dinâmica acontecer, já vai dizer que essa variável vai direto para o steady state, tá bom? Então, o ingrediente é esse, né? A gente, então, essas, então, na verdade, esse, o que acontece, então, né? Então, os ingredientes, né? Do, do reduction são o seguinte, a gente vai tratar, a gente vai, então, fazer o quasi steady state approximation, então, aquela variável que é muito rápida, eu vou dizer que ela chegou logo no estado de equilíbrio, tá? no M infinity dela, tá bom? E aquelas outras duas variáveis, elas são mais ou menos versão espelhada uma das outras, tá bom? Então, a gente vai dizer o seguinte, que eu posso, e aí, a gente vai, então, a gente tem agora essa, então, a gente pode aproximar, tá? Essas duas variáveis, a N, né? E a 1 menos H, por uma variável que eles chamam uma effective variable, W, tá bom? Então, isso quer dizer que, como uma é uma versão mais ou menos espelhada da outra, eu posso, eu posso meio que pegar essas versões espelhadas e ao invés de trabalhar com aquela variável, eu trabalho com uma outra variável, né? Que no caso seria o B menos H, e aí, o que que acontece? Eu reduzo o meu sistema de, eu reduzo o meu sistema de equações, tá bom? Então, a gente mostra, então, olha, que a equação em M desapareceu e as outras duas variáveis, né? Que são as espelhadas, elas estão agora combinadas nessa nova variável W, né? Então, aí, quando você vai escrever uma variável, tu muda um pouquinho W para 1 e você muda um pouquinho W na outra, mas você escreve as duas variáveis em função desse W. E aí, você fica, então, né? Então, a gente se livrou de uma equação e combinamos as outras duas variáveis em uma, numa variável efetiva, né? Que o pessoal chama, tá? Que fica com essa cara aqui, DW, DT, então, 1 sobre tal de W, GV de W. E isso, se vocês quiserem, vocês podem seguir as referências, que daí eles mostram para vocês o espaço direitinho de como fazer isso, tá? Mas, só para pegar a ideia de como reduzir essas equações. E aí, agora nós temos um sistema bidimensional e nós amamos sistemas bidimensionais porque daí a gente pode fazer Plane Phase Analysis, né? Tal como, aí vocês já devem ter visto bastante aí, né? No curso de OEDL da Stefanela e tal, né? Então, aí, aí o que acontece? Dependendo de que neurônio você começa e que tipo de redução, aproximação você vai fazer, você acaba caindo em modelos um pouco mais sofisticados, mais simples, né? Que ainda assim são capazes de produzir o potencial de ação. Então, um dos modelos mais simples é o chamado Morris-Le Carr, né? Em que aí agora você tem essas duas, é uma versão simplificada, tá? E aí você tem aqui, bom, a equação da, em que basicamente a equação do V, né? Tem mais ou menos aquela mesma cara, só que aí aquela variável, você muda um pouco aquela variável auxiliar. Mas você só tem agora duas equações. Então, você pode estudar o phase plane, né? No V e do N e estudar essas trajetórias, tá bom? Depois, e aqui eu vou, e aqui, aqui eu vou simular na EDP, tá bom? É a redução que foi feita pelo Dick Fitzhugh e pelo, eu esqueci, pelo outro, pelo Nagumo, tá? Eu esqueci o nome inicial dele. Então, esses caras são muito interessantes porque eles, eu tenho aqui, é, não coloquei isso aqui, não, aqui que eu tinha, do, deixa eu puxar aqui então o meu livro do, puxar o livro aqui do, do Kinner & Snide, tá? O Physiology, não, calma aí, não é isso que eu quero. Eu uso, view, sidebar, beleza. É, vou fazer aqui menos, vamos olhar aqui. Então, esse aqui é o capítulo 4, tá? Do livro de excitabilidade, Perdão, do livro do, 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 do Kinner & Snide, em que ele vai falar de excitabilidade, ele vai falar do Hodgkin Hoxie, tá? De onde eu, basicamente, me inspirei, e aí deixa eu só mostrar aqui o Fitsugunagumo pra vocês, que ele tem o, fez o portrait da parada, tá certo? Então, eles, era aquela, aquela história que eu contei, tá? A gente vai, a versão generalizada do Fitsugunagumo, ele quer dizer que você vai ter uma equação agora pra voltagem, tá? Um F de V e W, e uma equação pra sua variável dinâmica, né? Então, descrito de maneira geral, tá? Fica, ele fica, o sistema fica com essa cara aqui, tá? Você tem aqui a, então isso seria a versão geral, né? De um sistema não linear, 2x2, em que você tá colocando aquele forcing daquele I, tá bom? Então, esse I, a gente vai pensar como um parâmetro, tá? Que é pra gente poder fazer estudo, então, de bifurcação, nesse sistema não linear 2x2, que aí a gente pode, usar a nossa tecnologia, tá bom? Como é que a gente estuda, como é que a gente, então, faz a análise portrait, né? Desse sistema, a gente tem que procurar as nuclines, não é isso? Então, a gente vai setar o lado esquerdo pra zero, né? Quando a gente seta essa equação, o lado esquerdo dessa equação pra zero, a gente mostra, a gente encontra as nuclines pro V, né? Que são, é onde a voltagem não muda, né? Então, resolvendo essa equação aqui implicitamente, mas o computador resolve pra gente, e a gente tem, e a gente pode setar essa outra variável aqui, pra zero, pra achar a nucline pro W, que são onde a variável W, pra gente achar a curva, onde a qual a W não mexe, tá bom? Então, quando a gente plota essas nuclines, é muito interessante, tá? Porque a nucline da voltagem, ela vai ter uma cara mais ou menos assim, estão vendo? Isso aqui é a nucline pro V. Então, agora a gente faz uma pergunta aí, o que é, o que é? Uma função que tem essa carenga aqui, ela não é quadrática, e qual é a outra mais simples que você conhece? É uma cúbica, tá bom? Então, se você ajustar uma cúbica, pra nucline do seu V, você vai conseguir chegar muito perto, do sistema que você quer, e aí, essa daqui, por exemplo, tá aqui a expressão, por exemplo, de um sistema Fitsunagomo, tá? Em que aquela F, né, a função do W, vai ter, né, quando você projeta, ela fica com essa cara cúbica aqui, né? Então, ela passa no zero, então tá aqui, uma das raízes aqui da cúbica, é o 00, tá? Uma outra raiz, vai estar um pouquinho mais aqui pra frente, né, que é o 01, então vai estar logo aqui, tá? E a outra, vai ser mais ou menos aqui, e a outra vai estar lá aqui na frente, vai ser quando, né, quando o V chega no 1, tá bom? Que é a outra cúbica, tá? Então, com isso, você consegue, a cúbica passando por essas três raízes, e você descreve, então, a nucline do F, né? E aí, essa outra, tá? Do DW, DT, ela era molezinha, essa nucline, ela realmente parece uma linha, tá? Então, você consegue escrever a GW, G de VW, né? Simplesmente como V menos 0.5W, tá? Então, que é a equação dessa reta aqui. Então, nós temos, agora, então, um diagrama de fase com essa cara. Isso tá no resting. Então, o que que acontece? Como é que a gente vai gerar esse pulso aqui, tá? Esse spike no sistema Fitsunagoma? A gente tem que brincar com aquele parâmetro da corrente, tá? Com aquele I que tava aqui, tá bom? Esse I aqui, tá? Se o I for muito... Então, vamos dizer que a gente tá aqui no rest, tá? Então, estamos num lugar aqui próximo aqui da origem, tá? E se o nosso I é vagabundo, ele simplesmente, ele perturba e acaba voltando pro mesmo lugar, tá certo? Agora, se você dá um I grande, né? No sentido de que você consegue escapulir dessa nucline aqui, né? Desse pedaço aqui da nucline, tá? Por ter dado um I muito grande, ou seja, que cada voltagem, né? Dado um saltão na voltagem pra ele sair daqui direto pra cá, né? Aí, ele... O sistema vai aumentar, ou seja, ele vai seguir por essa órbita aqui, tá? Então, tipo, se você consegue escapar esse pedacinho aqui da nucline, dando um tapa na pantera forte o suficiente pra aumentar essa voltagem, aí, né? Se você escapa, a voltagem cresce, e aí ela vai crescer, 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 até ela bater no nucline, né? Quando ela bate no nucline, aí você não pode mais, você não... Você vai ajustar a sua variável, você vai ajustar o seu W, né? Então, ou seja, o seu V já não pode mais mudar muito, então ele fica zero, né? Então, quando a trajetória atinge essa parte daqui da nucline, então você sabe que a derivada da... Isso quer dizer que a derivada do dv dt é zero, Então ela não pode mais mexer. Isso quer dizer que você chegou aqui nesse pico, tá? Que é onde a derivada do V, agora, pensando em termos do tempo, né? A derivada é zero, tá? E aí você vai mexer, então, a sua variável W, né? Porque a V não pode mexer porque ela está na nucline, mas o W não tem problema, o W pode continuar mexendo, tá? Então isso vai te empurrando nessa direção aqui dessa nucline e o teu W vai aumentando, tá certo? Aqui, o W, assim que você chegou com a derivada zero, aí o W começa a aumentar, tá certo? Quando você chega... Até que você, bom, chega no... Até que você vai chegar nessa parte de cá, em que o W não mexe mais, então o W começa a ficar constante, tá? Vai perdendo a habilidade de se mexer, e aí você cai, né? Na nucline, para o lado de cá, né? Da voltagem. E aí você, seguindo, então, a nucline da voltagem, bom, você volta para o seu ponto de equilíbrio, tá bom? Então, como é que fica isso aqui? Então, resumindo a história, né? Eu fiz plane analysis, né? Só acompanhando como é que fica essa trajetória desse ciclo aqui. Eu estava lá tranquilamente com a minha membrana em repouso, eu dei um tapão na pantera, suficiente para escapar essa nucline, aqui do V, né? E quando eu escapo a sua nucline, seguindo essa órbita, aí o negócio desanda, a minha voltagem aumenta, 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 até a hora que eu bato na nucline do V de novo, ou seja, a derivada do V fica zero, eu atinjo esse pico aqui. Aí, eu mudo a minha variável, aí quem muda é só a variável DW, né? Então, aqui, a partir daqui, é só a variável, e isso acontece muito rápido, tá, gente? Então, por isso que isso aqui, tá vendo? Começou aqui, e aí foi daqui, e foi rapidão logo para aquele pico, é porque isso aqui ocorre de uma maneira muito fast, tá? E aí, é, o, chegando aqui, você vai chegar na nucline do DVD, e aí, novamente, você, isso aqui, e essas duas setinhas aqui, elas querem dizer o seguinte, ó, que essa parte daqui, ela é muito rápida, essa parte daqui é muito rápida, e essa parte daqui é mais lenta, tá bom? Então, quando você dá o tapa na pantera, tu tem uma entrada, um aumento na, 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 porque ela tá no fast scale, aí, é, vai dar um, quando você tá passeando por essa parte aqui, tu tem uma mudança bem devagarinho, tá certo? Ou seja, a voltagem demora muito pra, demora muito pra mudar, né, porque você tá margeando essa nucline, então essa parte bem lerda aqui, né, do, do, do pulso, tá certo? E aí, quando você escapa nucline, aqui por cima, aí agora o negócio desanda, e dá depressa de novo, e aí a parada cai rapidão, entendeu? Até que você chega, até que você escapa a parada, até que você escapa, né, aí você volta pra nucline do V, então você volta a caminhar lentamente, né, nessa nucline do V, e aí a sua voltagem lentamente vai voltando ao normal, produzindo, então, o pulso, tá certo? É, pergunta, gente, do, então, é, então o moral da história fica o seguinte, se eu voltar aqui pra minha, voltando aqui pra minha aula, né, pra minhas notas, agora, então, eu vou fazer a, eu vou fazer a simulação, mas não vou fazer a simulação do Hodgkin-Hux, eu vou fazer a simulação do Fitsug Naguma, tá bom? Então, é, fica o seguinte, eu vou pegar, então estamos aqui, tá, o meu, então voltamos ali, então pra onde eu tava, né, com aquela derivação da equação do cabo, tá, essa aqui é a minha, vai ser a minha, a minha parte espacial, tá bom? É o meu Spatial Operator. Aí pra, pra, no começo, eu vou tratar aqui o cilindro constante, então eu vou simplificar esse A com esse A, isso aqui é constante, o RL é constante, tudo é constante, eu vou colocar todas as constantes, é, e fazer uma, e fazer uma mudança de variáveis ali, né, pra normalizar o sistema, e aí, é, isso aqui vai ficar apenas Vxx, tá bom? Ou seja, vai sobrar aqui só a segunda derivada, tá, aqui, eu vou ficar com essa derivada, é, a espacial, aplicada na derivada espacial, então aplicando a derivada espacial duas vezes, eu vou ficar com o Vxx, tá bom? E a minha corrente iônica, ao invés de tratar a minha corrente iônica sendo aquela super complicada, eu vou tratar ela com a versão mais simples, eu vou pegar essa versão aqui, em que eu tenho a, né, em que a minha corrente iônica, agora vai ser, esse termo cúbico, com esse termo aqui, com essa variável auxiliar, tá, que é, que é o do Fitsunaguma, aquele que eu mostrei lá, que gera o pulso, né, em, e aí você, aí tem muita, aí você faz muita análise, tá, gente, em termos de sistema dinâmico, você pode fazer análise com esses, com esses sistemas reduzidos, mas a gente vai usar esses sistemas reduzidos, como as nossas correntes iônicas, para a nossa EDP, então, é, bom, são 10 e 14, então acho que eu vou deixar para, para a próxima aula, o script da próxima aula, vai ser o seguinte, ongoing work, não, perdão, research codes, o scriptunaguma pd, tá, ongoing go, eu vou explicar para vocês, esse código aqui, tá, que é o seguinte, é, como que a gente faz para, então agora resolver uma equação, simular uma equação diferencial parcial, nós vamos ter aqui, ó, esse é o VT, tá, então VT eu quero dizer a derivada de V em relação a T, tá, VXX quer dizer a minha derivada de V, derivada espacial em relação, duas vezes em relação, né, ao X, mas ficado por fator aqui de fusão, aí eu vou colocar aquela, e aí eu vou colocar aquela corrente, é, eu vou colocar a corrente iônica do fitunagumo, tá, que é uma cúbica, com, é, esse TR, tá, e esse R aqui fica a minha variável auxiliar, tá, que é só aquela linhazinha, tá, o BV menos CR, tá bom, vou simular isso aqui, e aí, é, para poder simular as nossas EDPs, nós vamos ter que dar um jeito de saber como é que a gente vai lidar com essa, é, com essa, com essa derivada espacial, tá certo, porque agora, agora eu tenho o espaço, então eu tenho o time, e eu tenho que definir aqui, né, a minha discretização espacial, porque eu estou resolvendo isso no cilindro, tá bom, e aí qual o problema, eu tenho que explicar, bom, como é que, como é que eu defino esse termo VXX, tá, e aí, é, o que a gente vai falar, é que a gente vai, é, dar um truque aqui, né, de que a gente vai usar a transformada de Fourier, tá, para transformar, eu não sei se vocês lembram daquela propriedade da transformada de Fourier, que a transformada da derivada, é simplesmente I vezes, IK vezes a transformada da função, lembram disso, né, então, por causa dessa propriedade, se eu aplicar, então, a transformada, se eu usar essa propriedade duas vezes, eu consigo, no espaço de Fourier, né, eu consigo transformar esse termo VXX, né, no espaço da transformada, eu posso trocar ele por V, né, pela transformada de V multiplicado por IK ao quadrado, tá certo, e aí eu me livro dessa derivada espacial, e eu posso simular a EDO, né, apenas no tempo, nesse espaço de Fourier, aí eu resolvo o meu ODEU4E5 lá, tá, e aí, é na hora de descobrir, então, e depois, né, aí você evolui no espaço de Fourier, e aí depois, para descobrir as suas derivadas, né, para você descobrir a solução do seu sistema, você faz a transformada de Fourier inversa, tá, para você pegar essa V, tá bom? Então, só para mostrar aqui o Spoiler Alert, vamos tocar esse código aqui, ó, a gente vai ver isso aqui, tá vendo, eu vou explicar como é que isso aí funciona, só um minuto que, tá demorando um tempinho aqui para processar, porque eu tô com o zoom ligado, meu MATLAB fica um pouco mais lento que o de costume, ó, eu vou colocar ali o pulso, tá vendo, e aí, esse pulso vai começar a caminhar, tá vendo, e esse pulso é o pulso do Fitsunagumo, e, e aí, eu tô, e aí, para fazer esse truque, né, com a meta transformada de Fourier, eu preciso fazer isso no, no Toro, tá bom? Então, isso quer dizer que, as condições de, 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 de bordo, né, são as condições de Von Neumann, então, meu pulso, assim que ele chega no lado esquerdo, ele volta, aparece no lado direito, tá bom? Então, vou explicar para vocês, ó, a gente, a gente dá um, dá um shot de corrente, o negócio acaba criando essa, essa cara aqui, né, esse profile, tá certo? E aí, é, esse profile vai avançando, né, e, e aí a gente vai explicar, né, e aí eu explico para vocês como é que faz, o, qual é o right hand side que você tem que colocar para esse Fitsunagumo, né, para você, é, para você simular a voltagem no espaço da transformada de Fourier, né, e depois você faz a transformada inversa para recuperar a sua solução no seu espaço original, e aí isso aqui é só mostrar o filminho depois, né, tá bom? Beleza, galera, então, ficamos aí, aí a gente retoma isso aí na, na, na aula que vem, e depois que eu explicar para vocês como, e aí depois a gente vai fazer, aí a aula que vem vai ser maluquíssimo, porque, aí eu termino, aí agora nós dominamos a dinâmica de um único neurônio, aí eu vou trocar completamente a perspectiva, e vou dizer o seguinte, quem liga para o que um único neurônio está fazendo, o que a gente interessa é uma população de neurônios, a gente vai dar uma super simplificada nessas equações, para a gente fazer um zoom macroscópico, começar a enxergar o sistema, né, dar uma simplificada nessa dinâmica neuronal, para ver o que acontece na rede, porque a gente não quer simular um sistema, né, com EDPs não lineares, acopladas para um número, bizarro de neurônios, tá bom? Tá bom, tá ótimo, muito bom, muito bom, parabéns. Valeu, turma, então tá. Eu acho que todos os alunos de Computação 2, lá estão vendo isso, no curso dele também, então, eu acho que é muito útil. Tem cobrada, é isso aí, e aí para quem quiser, se vocês quiserem saber o nome, tá, esse método de fazer a transformada de Fourier, e aí simular o pulso, né, com OD45, no espaço transformado de Fourier, isso é o que o pessoal chama de pseudo-spectral method. Eles estão perguntando qual é o seu site, de maneira que eles vão pegar a tese e tudo isso, tem o website. Tem, 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 é o, ah, eu passo aí para vocês, calma aí rapidinho, deixa eu catar aqui, sites, vou botar aqui no chat, isso aqui é o meu site, vocês vão lá, se vocês quiserem ver os artigos, eles estão na, e a tese também, estão nas publications, né, isso. A tese, eu não sei se eu botei a minha tese no meu site, eu vou ver aqui se ela está, eu acho que ela não está, mas eu passo para a Stefanela, ela manda para vocês, tá. Então, enfim, aí, só para vocês saberem, tá, essa técnica, né, de simular EDPs, usando essa, vamos dizer assim, malandramente, utilizando malandramente essas propriedades da transformada de Fourier, para você simular o seu sistema, para você se livrar dessas equações, né, dessas derivadas, espaciais, no espaço Fourier, e lá usar a IDO, e depois, fazer a transformada inversa, isso é o que o pessoal chama de pseudo-spectral method, tá, e, aliás, aí no departamento da, da, da aplicada, o professor Bruno Costa, é especialista nisso aí, então perturbem ele, para explicar essa coisa, para quem quiser aprender mais de pseudo-spectral method, tá, inclusive um monte de alunos aí, de vocês, inclusive um youtuber muito famoso, o Marcos Castro, escreveu a tese dele aí, baseado nesse pseudo-spectral method, né, então, é, é uma, é uma, é uma maneira muito eficiente, né, de você, de você, de você simular coisas espaciais, porque a transformada de Fourier é, é, computacional, né, o FFP, né, ela é muito rápida e barata, né, então o pessoal, é, se aproveita disso, para, para criar códigos bem, bem rápidos e eficientes, para simular as coisas, tá bom? Tá bom, tá ótimo, então, obrigadíssima, então, até, até a próxima semana, então, até a próxima semana, ok, valeu, tchau, 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 tchau,